E o que é pior, você morrer sem existir Vou viver sem persistir, sem sentir o dom da vida segurando em você A pulsação e o seu coração bater Distante das pessoas que querem o seu bem E se você descobrisse que só um minuto você tem Pra dizer que você errou, quando disse que não amou Pra dizer que seu tempo se esvota, pra dizer que você as ama E isso é o que na nossa vida realmente importa E o que é pior, viver nesse lugar onde as pessoas precisam de alguém E no fundo não encontram ninguém Vazias como o tempo anda lento, voando como o vento E aqui eu caço por dentro, como se a existência fosse uma penitência Como se a sua vida não tivesse a emilência Ser o ritmo mais importante que nós temos pra cuidar E que se nós caímos sempre podemos levantar O tempo passa, o tempo corre E aí, galera, pizza com grafim Pizzaria Radiola Tô com a minha Yo Clotin, que é as camisetas Nós vamos falar lá na frente Galeria Alma da Rua Alma da Rua, Titão, da hora, mano No Color Art No Colors Shows Spray, vamos falar mais lá na frente Posca Posca vai com tudo Posca vai com tudo Da hora E as meia ZMZ Cê é louco, as meia filé Cê é louco, mano E não vamos deixar de falar da lojinha do pizza, né Lojinha do pizza Grafite Shop Chama Chama nós O cara tá trabalhando que nem louco Melhor preço também, mano Da hora Aí temos novidade, vamos lá Temos novidade Um parceiro novo Tô com o pano aqui, ó Mano, que isso, velho Cê é louco, mano Parece o Boné, né Aquele autor ele levou do Boné Da hora, né, mano Pesado, vamos falar dele Eu ganhei, você não ganhou Tá aí na tela, aí, ó Quatro Irmãos Estamparia e Confecção Um novo parceiro nosso Rodrigo, Binho Camiseta de qualidade, galera Mano, cê é louco, velho Bagulho e veste, mano Vou fazer bastante propaganda dela aí pra vocês Muito bom Então, quatro irmãos Tamo junto Conheci eles lá Hoje foram levar lá Gente boa pra caramba Rodrigo e o Binho Salve, mano Obrigado por Por acreditar no projeto Sensacional Mais um que Qualidade, mano Vamos mostrar isso daí pra galera Cê é louco, cê é louco Depois a gente vai falar do CR Sticker Que ele mandou um monte de sticker aqui Copo Cara, vamos lá Vamos começar o Hoje tem coisa, mano Hoje tem coisa Vamos lá Vamos entrevistar uma pessoa Mas antes disso Quem foi o último convidado? Cê é louco, mano Última convidada Pra eu te dar uma dica Última convidada, mano Sou fã, velho Sou fã, mano Sou fã, sou fã, sou fã O cara esquece, mano O cara esquece Quando eu sou fã, sou fã, mano Obrigado Fala aí, de quem eu sou fã Lelex e a Val Lelex e a Val Obrigado, Lele Eu vou junto Obrigado, foi sensacional Sexta-feira passada Mano, mó vibe, né, mano Mó vibe Eu vi lá de Itapevi Caminhada, caminhada Foi sensacional Da hora E hoje, vamos lá Apresenta esse cara aí Mano Isso é louco Hoje tem o cara, velho Mano, eu já falei em alguns podcasts Que Aquela passada Do Beral Pra sentar naquela cadeira, mano Mano, eu desacredito Eu não sei como é que os caras fazem isso até hoje, mano É muita coragem, velho É muita coragem Vamos descobrir Vamos descobrir Quem tá aí? Quem tá aí? Um tarela? Ah, é o Rasta Boy Cê é louco Referência, mano Boa noite, rapa Salve, preto Da hora Preto, obrigado Primeiro a começar aqui já te agradecendo Aceitou o nosso convite Obrigado a vocês pelo convite, né, mano Agradeço no fundo do coração Um meizinho na ansiedade Ah, mas é mais fácil fazer um rapel do que tá aqui, mano Cê é louco Ah, não acho não, velho O Ronda acha mais difícil Tá lá na cadeira, velho Trouxe aí o instrumento de Aí é guerreiro, hein, mano Aí tem história, hein É, tem umas ferramentas aí Depois você vai explicar pra gente Legal Da hora Um passeio ali, né, Ronda Ô, vamos que, mano Tem curiosidade Você sabe o nome daquele ferro ali? Você vai descobrir depois Não sei, mano Ele vai fazer uma pegadinha pra gente Tem nome? Tem um nome legal Tem um nomezinho aí, né Vamos lá, vamos começar Vamos lá, vamos lá E aí, Preto Primeiramente aí, boa noite Boa noite Prazer estar aí com você Prazer e eu, né E vamos lá De onde que você veio, Preto? De onde você nasceu, mano? De onde? Que quebrada que você é? Diadema, né, mano? Cidade de problema, né? Já criou esse slogan, né? Desde pequeno, né? Diá, né? Diá Diadema Diadema Pô, Diadema representa a Lepichação, hein, mano Com certeza Representa e muito, hein, mano Pra caramba Pra caramba Vários monstros, né? Tem bastante, hein? Você nasceu em Diadema Que ano que você nasceu? Um ano, faz Faz uma cotinha, né? Você tem complexo com a idade? Um pouquinho, né? Da hora Mas a gente é novo, né? E Diadema lá O que que você fazia Na sua infância em Diadema? O que que você curtia fazer? Ah, brincava muito de pega-pega Esconde-esconde Bolinha O pessoal hoje em dia Não sabe nem o que é isso Meu filho não sabe Meu filho tem três anos Você é louco Brincava muito disso Seu filho nunca brincou de bolinha? De bolinha? Olha doido Nem conhece bolinha de gude Mas também porque você não apresentou É, mas é até difícil o acesso hoje De bolinha de gude Mas essas de pião, né? Ah, essas outras vezes As bolinhas Em preto Os pipas já iam com os pichos Já iam com os nomes Já, né? O pessoal pegar e saber que é nóis E o Mucão? O Mucão tá aí, preso O Mucão é essa louca É referência nossa O Mucão é minha zica Isso é louco Faz parte da minha história, hein? O Mucão pegava os pipas Peguei o pipa do preto aqui Gente boa, hein, mano? O Mucão faz parte da minha história, né, mano? Faz Desde quando eu comecei, né, mano? Vocês conhecem o Mucão? É, meu primeiro rolê foi com ele E eu nem pinchei, mano Caramba Você foi só Vamos, vamos Vamos ganhar a lança Daqui a pouco a gente chega Nessa parte da história, hein Então, estamos lá na sua infância Olha lá, pá E aí, na sua infância ali Você brincava de pipa De bolinha de gude e tal E aí, quando que você começou A prestar atenção ali na pichação? Pichação? Ah, mano, acho que já é natural Na escola, né, mano? Na escola Tem jeito, né? A gente começa a escrever na cadeira Aí vai vendo os nomes na parede Dos caras mais velhos, né, mano? Não, a Diadema O que você via na parede nessa época? Diadema Era mais os meus amigos De perto de casa, né? Amigos não Que eu virei depois, né, mano? Era presos Criaturas Mano, tinha muito, mano Tenentes Tenentes Vários, mano Muitos Aí eu fui começando A pegar gosto pelo bagulho, né? Aí eu fui com o Gucão Fazer meu primeiro rolê, né? Como é que foi esse primeiro rolê? Só fui acompanhar ele, só A gente ficava lá na porta da escola Aí a gente ficava lá Ia lá Ver o pessoal entrar Tipo, a gente ficava lá Trocando ideia Aí eu fui acompanhar ele Uma vez no rolê, né, mano? Aí eu falei Ah, quero ser igual a esse cara aí Quero fazer meu nome na rua Pra ficar conhecido, né? Aí eu fui acompanhar Acompanhar ele no primeiro rolê Aí eu fui até lá em Diadema Aí eu fui de a pé Subi na avenida lá Pra Esmaia lá De a pé Andando E eu só vendo Falei Caramba, esse cara aí é conhecido, né, mano? Quero ficar igual a ele, mano Pô, então você só foi acompanhando mesmo Só acompanhando, só Só ganhando a cena Só ganhando Então estavam vocês dois no rolê Só nós dois Faz tempos aí, mano Noventa e oito É, foi quando eu conheci Era molequinho Noventa e oito Nove e oito Era molequinho, mano Nunca tinha arriscado nada Nada, só na escola Só na escola Carteira e tal Carteira de lápis É que a escola é tradição Mas você arriscava o que na carteira? Seu nome? Preto, né? Preto E esse apelido? Era desde pequeno? A minha mãe chamava de pretinho, né? Não tem nada a ver, né? Branco com o apelido de preto De pretinho e tal Aí você começou preto na carteira Aí fez o rolê lá com o mucão Fiz o rolê com ele Aí eu, tipo, tinha meus amigos lá da minha quebrada Falei, mano A gente precisa inventar algum nome pra nós pichar Aí eu fui confinado o Buga, né, mano? Ele falou, mano Vamos lá pra 31 fazer um piche Aí nós fez lá Fanáticos, tá ligado? Fanáticos M Fanáticos por mulher Aí nós fez esse só e já era Aí paramos Falei, mano Vamos inventar outro nome? Aí a gente inventou tolos, mano Aí começou a fazer, mano Caramba Aí passou um tempo, mano Aí passou um tempo O Tarta tava no pivete lá Você deve conhecer o Tarta Aí o Tarta colava muito lá no Jabaquara Aí eu era doido pra entrar no Infernais Só que eu achava que não tinha condições pra isso, né? Chegar nesse patamar Aí ele falou, mano Tem um piche lá que tá parado e faz o Infernais Mas você não quer entrar, não Eu falei, não, demorou Aí foi aí que eu entrei no Raça Boys, né, mano? Que ano que era? 98, mano 98, né? Caramba, então esse... Os outros acham que eu tô chegando agora, né? Tipo, 2015, 2016 Mas não, já tem uma história já, mano Então esse... O ano de 98 foi a... Foi quando eu entrei, já Foi a trajetória mesmo Ali de um... Eu entrei, tipo, fiz dois pichos Aí depois parei e fui pro Raça Boys já Por causa do Infernais, né, mano? Tipo, amor pelo negócio Pela grife, né? Isso até hoje, né, mano? Infernais, mano, é uma grife muito louca É louco Ó, a primeira vez que eu fui Foi na festa com o Bucão, mano Nós foi lá na Cursino, lá na festa do Lava Rápido Nossa, essa festa foi sensacional, né? Só monstro, mano Você tava lá? Você tava lá? Só monstro, mano Só monstro, mano É mesmo? É o Livieira Era eu, o Rubão, o Palermo, né? Toco, o Soar Melhor época da pichação Foi, foi no 98 Ali, a Celeste ali, mano Ó, o Mucão HMT Ah, é, o Hamilton Vai chegar nessa parte aí Você vai ver uma folhinha aí Monstro Mano, aquela festa foi sensacional Lava Rápido de esquina Em frente do Simba Safar Lava Rápido, lá perto da quebrada do Rodrigo Lá do Hip Hop, mano É, época boa, hein, mano Ali tinha vários pichadores ali, mano Mano, os caras destruturam O Galo, o TGA, o Macalé Ali, mano, só relíquio Curcina destruída Fala aí, preto Os caras veem o afirma, o telo Acho que tribunal Mano, os caras Psicose, tudo, tudo Mano, os caras arrebentou, hein, mano Tudo, mano Tem até hoje E festa foi aquela, hein, mano Foi E foi os infernais, né Os infernais Por isso que eu falei amor pelo bagulho Aí você pirou Aí eu pirei Falei, mano, tem que entrar nessa grife aí E ali foi mó gás, então, pra você Depois dessa festa, você falou Ah, mano Eu falei, caralho, só tem cara monstro, mano Eu quero fazer essa grife aí Mas você entrou na grife na festa ou não? Não, não Entrei depois com o Tarta, né O Tarta falou, mano Tem um piche lá que faz infernais Ele tá meio parado Você quer fazer? Eu falei, ah, quero Demora Então o Rasta Boys é ali do Jabaquara? Não, o Rasta Boys é do Jabaquara Já é de, acho que 94, tá ligado? Eu entrei depois Não foi eu que criei Não, sim, sim Entrei depois Aí, tipo, eu tive até pouco contato com os caras, mano Aí eu parei de pichar, acho que em 2002 Por aí Continuei fazendo uns escondidos e tal Meio que parando Aí eu fui voltar a pichar, mano Só 2014, final de 2014, mano Aí já entrou numa outra Nada, então Eu, tipo, tinha parado Aí, mano Eu falei, mano Não quero saber mais de pichação Aí os moleques me chamando direto Vamos pichar, vamos pichar Eu falei, não, não quero Aí tinha começado a época dos baile funk de rua, tá ligado? Eu falei, não, só quero ir pra baile Só curtir E os caras me chamando, tá ligado? Eu falei, não, não quero, não quero Aí teve um dia que teve a festa dos EMI lá Dos melhores amigos lá No campanário lá Aí o Fernando falou Vamos lá fazer uns piches lá Falei, vamos, vai Aí pra que eu fui inventar de fazer lá Com o SRD lá Nossa E no primeiro dia logo ele fez Fazer uma segunda janela Eu nem era de fazer isso, mano Ele colocou na segunda janela lá E nós fez, tá? E nessa época ele tava pegando fogo mesmo Ele tava subindo em tudo quanto é lugar F Baianinho doido, hein, mano Finado Finado Deus o tenha Ele virreiro A gente chamava ele de do Coco, né? Que era o apelido dele Ele era terrível, hein, mano Meu moleque era zica, velho Gente boa demais, hein, mano Nossa E tem um picozinho até hoje O seu e dele lá na Vila Maristela É Tem que me levar lá, mano Até hoje ali o moleque era Mano, ele era à disposição, hein, mano Subia É igual ele Igual eu Ele gostava de pichar sozinho também Quando dava Nós não tem tempo ruim, tá? Ele tava com vontade de pichar A gente vai, mano Então, mas aí acendeu a chama de novo Aí acendeu, mano Depois desse dia da festa Aí eu falei Caramba, mudou totalmente, mano Quando eu ia nas festas Não era desse jeito, mano Era só Era só a groselha lá no álcool O pão com carne louca, tá ligado? A festa antigamente era louca também, mano Quanto tempo parado você ficou? Mano, eu parei em 2002 Só que eu cheguei a fazer uns 2, 3 pichas Acho que tipo 2004, 2008 Mas foi, mano, só... Aí voltou mesmo? Aí voltei no final de 2014, mano Uns 10 anos, então Qual que é a diferença que você acha De quando você parou e quando você voltou? Ah, mano, é totalmente diferente, né, mano? Hoje em dia tá tudo mudado, mano É Antigamente a época era boa, hein, mano Falar pra você, mano Mas hoje em dia tá bem melhor Tipo, tem a internet, ajuda, ajuda Mas também prejudica, né, mano? Então, mas aí em 2014 ali Quando você voltou Você sentiu uma diferença enorme já? Com certeza De 2002 a 2014? Com certeza Quais diferenças, assim, que você pode falar assim? Ah, mano Daquela época pra hoje, assim Eu vi os caras já estavam tudo evoluído Tipo, com escada Subindo janela pra caramba, tá ligado? Porque quando... O Tente e o Seven, já em 2014 Eles já estavam fazendo escada Eu não tenho nem o que falar deles Os caras arrebentam, né, mano? Mas os caras, esses dias mesmo, né? A gente tava na... Na 23 ali Isso é louco, mano Pra mim... Eu falei, mano, não é escada Não, mano, isso aí é escada, velho Tem muitos caras que fazem de escada Mas igual eles, mano Não tem, mano Não, é impressionante Então, aí em 2000... Então, aí quando eu tava pichando ainda O Tartar colava com os caras lá com bons Acho que com colos, tá ligado? Os caras faziam a segunda janelinha, tá ligado? Sim, sim Aí depois eu parei Quando eu voltei, falei Caralho, os caras fazendo janela lá em cima Como é que tá entrando por dentro? Como é que é? Aí depois que eu fui ver como é que era a verdade E os caras de escada também Metei na escadona, tá ligado? Aí, ó... Mudou totalmente Porque eu lembro Eu lembro bastante Os seus embaixo das pontes Tudo quanto é ponte você tava fazendo embaixo Era uma cadeirinha Então, aí foi o seguinte Essa história é o seguinte Eu conheci o Francisco em 2016, né? Aí o Francisco já conheceu o Limites Aí juntou nós três, né? Mas nós já... Cada um já tinha a sua história, né? O Limites fazia os dedos de escada, né? Aí o Francisco já fazia as pontes As de corda E eu fazia os prédios de ponta cabeça, tá ligado? Aí eu marquei de fazer... Fune tudo isso daí Aí eu marquei de fazer um rolê com o Francisco Eu falei, mano, me leva só pra ver como é que era, mano Esse negócio de cadeirinha Eu te levo pra fazer um prédio de ponta cabeça A gente foi, tá ligado? Aí, mano, eu peguei amor pelo bagulho, mano Tipo... Aí eu vi aquelas letras grandonas lá, mano Chamando a atenção Falei, mano, só quero fazer isso, mano Cara, a cadeirinha é um bagulho que... Chama, mano É... Tem o que falar Acho que foi... Mano, é... É surreal, né, cara? Acho que... Ó, o bagulho mais difícil da... 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 É a escalada, tá ligado? Do janela Sim Isso eu acho mais difícil Mais de corda, mano A atenção que chama, tipo... O tamanho das letras, tá ligado, né, mano? É dependente Deu um boom, assim, né? Isso é louco Chama muita atenção É lógico que tinha as janelas e tudo Mas quando veio esse bagulho Da cadeirinha, das laterais do prédio Isso é louco Mano, o bagulho... Chama muita atenção Eu falei, mano, eu quero fazer só isso agora É porque o Francisco, então, 14, 15 Ele já tava fazendo Ele já tava fazendo Ele fazia por telas, né, mano? Aí ele fazia esses negócios de viaduto Com essa escadinha É uma escada, tipo, com gancho, tá ligado? É um gancho sim Aí você desce e vai fazendo, tá ligado? Aí nós se ajuntou, mano Vixe, aí nós começamos a fazer vários Mano, eu lembro, mano Mano, arrebenta também, mano 14, 15, 16 Mas essa modalidade de cadeirinha Ela é muito antiga? Então, mano, pelo que eu sei, assim Tipo, eu me aprofundei mais ou menos Teve o Loucos da Sete, né? Que os caras fez em 98 Lá no Rio Branco, lá no... Então 98 já tinha Então, aí só que eles fizeram Acho que só um, né? Aí não fizeram mais Mas eles foram os primeiros a fazer, tá ligado? Aí deu um passo Aí depois veio o Nages O Nages eu não sei direito qual que foi o ano, tá ligado? Se foi 2007, 2010, eu não sei Aí depois veio ele Aí depois que veio o Telas, tá ligado? Aí o Telas ensinou o Francisco Os BM Alerta, tá ligado? Ensinou esses caras Aí o Telas tinha parado Eu acho, não sei se ele tinha dado uma sossegada Eu conheci o Francisco, mano Aí... Aí o Nil... Aí o Nil foi... Aí o Francisco e o Limites, mano Nós diretos, toda semana fazendo o prédio de corda Qual a sensação da primeira vez que você foi de corda? Ah, mano, a primeira vez falar pra você, mano A adrenalina foi a mil Minha mão doendo de tanto segurar Aí nem precisava segurar forte a corda e... Mano, aparecia com a mão e ia falar pra você, mano Mas, mano, é coisa simples, mano Qualquer um tem capacidade de fazer Você, você, qualquer um, mano Mas é mais um medo, né? Ah, é o medo de... Quem tem medo de altura... Eu também tenho medo de altura Mas eu faço, tá ligado? Eu gosto da adrenalina, tá ligado? Mas essa transição aí que o Ronda tava falando De você... Sim, né? Ir até a cadeirinha ali na hora pra você ali Foi punk? É a coisa mais perigosa? Eu gosto de, tipo, de altura, tá ligado? Eu gosto de sentir a adrenalina, tá ligado? Você não tem medo ou nada? Não, medo tenho, tá ligado? Mas eu gosto, tá ligado? Eu gosto de sentir adrenalina Porque ali você tem adrenalina, então, de duas coisas, né? O pior é sentar na cadeirinha, tá ligado? E dar adrenalina Ah, sim, com certeza Você tá fazendo lá o pessoal passando e vendo, tá ligado? Querendo ou não chamar atenção, mano De corda, mano Eu fazendo o topo de ponta cabeça, ninguém tá vendo Agora, de corda, mano Chama mais atenção Não tem como o pessoal não ver, mano É, mano, é complicado o bagulho, é, mano É questão de horário, de dia, né? De dia, de noite Tem que ser de madrugada, de dia A gente fez alguns, por quê? Abandonado Abandonado, era a ocupação, tá ligado? A gente trocava as ideias, conseguia fazer Mas a maioria é tudo no Vandal, mano, à noite, mano Os outros falam, é fácil fazer prédio de corda Vai lá e faz lá, mano Ah, fácil, não é? É louco Se fosse fácil, mano Eu fazia todo dia prédio de corda Eu fazia, mano Fazia que eu gosto do bagulho, hein, mano Você até já me contou uma vez A história lá daquele prédio lá da Perto da Galeria do Rock, lá Sim Essa história é bem legal Dá pra até você contar, né? Qual, do vermelho? É, do vermelho, do vermelho Do que fizemos de vermelho, não? Isso, esse Ou do grapicho lá? Não, foi o de vermelho Que o cara veio e viu um monte de tinta no chão Ah, sim Então, nesse prédio aí foi o seguinte, mano A gente, o Francisco, trocou a ideia com o cara lá De nós fazer um grafite na lateral, tá ligado? Aí o Francisco sempre me tinha o louco De fazer essas histórias aí pros caras Aí ele falava Ô, deixa nós fazer um grafite na lateral Aí o cara falou Mano, eu deixo se vocês arrumarem a lateral Que tava com trincado, tá ligado? Tipo, tinha que consertar a parada Aí o cara deixou, tá ligado? Aí nós falamos Mano, quando nós terminar aqui Aí nós faz um picho, né, mano? Aí o cara foi almoçar, mano O cara falou Mano, eu vou almoçar e já volto Só que os caras não aguentou, mano Falou, mano, é agora que nós vamos fazer, mano Só que a gente, o quê? Todo mundo tava de preto lá As janelas, tudo Aí nós falamos Vamos fazer com uma cor diferente, né, mano? Com vermelho pra chamar atenção, mano Nossa Aí nós fez de vermelho Só que ficou todo pingado lá O cara voltou O cara falou Mano, vocês é doido Vocês picham aqui, mano Pode ir embora, tal Mano, foi mó rolo isso aí, mano Esse prédio foi o do lado Que pegou fogo lá, mano Esse daí foi o que mais saiu na tela, mano Que pegou fogo? O de espelho lá, de vidro lá, mano O cara morreu lá Pode crer, pode crer A ocupação lá que pegou fogo Foi a ocupação, pegou fogo Mano, saiu até em Jornal Internacional Esse prédio aí, mano Ele era bem de esquina Ele tinha uma curva Virado pro ponte, mano Isso é louco Nossa, bem de frente Todo mundo queria fazer, mano Pastilha, nossa Vermelhão estourando Todo mundo de preto lá Os pichos nas janelas E nós fez de vermelho Pra chamar atenção Pra destacar, mano O prédio alto Da hora Mas uma dúvida Não dizer técnica Que eu tenho Vai, você subiu lá Com a cadeirinha Tá lá no beirão Onde que você amarra Essa corda? Então, a gente se vira Nonde tiver lugar Pra amarrar Nós amarramos Na escada Niviga Nonde tiver lugar Nós se vira e amarramos Tá ligado? Faz uns esquema Existe um nó ali Que você tem que Mano, os caras profissionais Aí dão nó específico Eu não Eu dou nó de pito A mesma e já era Embaraço Eu, tipo Eu aprendi com o Francisco Ele não é profissional Eu também não sou Eu vou pichar com os caras Que trabalham pintando prédios Os caras dão vários nó Ela falou Cara, pra que que tu diz aí? Ele falou Não, pra segurança Eu só dou nó de pipa Lá e já era, mano Vai que vai Caramba Então, chega lá O que tiver lá Que você sentisse É, nós se vira A corda aguenta até quantos quilos? Então, a corda Aguenta até dois mil quilos, mano A corda aguenta até dois mil quilos Dois mil quilos? É, mano Caramba Fala pra você Qualquer um tem capacidade de fazer, mano Só não ter medo de altura, mano Sentar lá e fazer Marcha, mano Já ensinei muita gente, mano Já Caramba Mas existe um treino de posição Porque assim Eu fico muito pirado Nessa passagem do beiral Pra cadeirinha Isso pra mim Na cabeça é muito foda Mas antes Vocês fazem algum treinamento Dessa passagem? Tem pessoas que treinam Ah, vamos treinar pra ver Eu não treinei não O meu foi na raça, tá ligado? Francisco falou Mano, senta na cadeira E marcha Só dá nózinho lá Na hora que você for pichar Pra travar a cadeira Pra você não descer E já era E tem cara que treina Eu não treino, mano Eu fui lá na primeira vez lá Parecia que esse negócio Era pra mim mesmo já, mano Tá ligado? Mas teve algum já? Sofreu algum susto? Já Pior que já, hein, mano Deixa eu ver Teve lá na zona norte Primeira vez eu fui com o Bogi lá, tá ligado? Aí eu fui reforçar um pichimeu Que tava apagando Aí na hora que eu comecei a descer Eu fui querer descer rápido, tá ligado? Porque eu gosto de descer rápido Aí na hora que eu desci dois andares Travou a corda Deu um dó lá Travou, tá ligado? Aí eu não conseguia subir nem descer Aí, mano A única coisa que a gente tinha que fazer Era ligar pra alguém Pra chegar com outra corda do lado Jogar cadeirinha pra me tentar sair Ou ligar pro bombeiro, tá ligado? Eu falei, ah, mano Não vou me incomodar ninguém, não Aí pega a ponta da corda aí Dá uns nãos nela Aí eu vou amarrar no meu corpo aqui E tento subir, tá ligado? Aí eu fiz isso Aí eu peguei que consegui sair, tá ligado? Eu falei, eu nem fiz meu piche nesse dia Peguei e fui embora com medo, tá ligado? Caramba, travou, tá bom Travou? Aí eu peguei e nem fiz meu piche O Bogi fez o dele lá Eu nem fiz o meu Aí beleza Aí passou uns dois meses Eu voltei lá pro Tex lá, tá ligado? Aí eu fui fazer o outro lado do prédio Virado pro outro lado da avenida Aí na hora que eu tô descendo Não me cai um pedaço de pedra na minha cabeça, mano Dá bem que eu tava, mano De cima ali? Mas ela é grande? Não, pequeno Mas querendo ou não O impacto do alto é maior É, ela pega a velocidade É, ela pega a velocidade Aí eu falei, caramba, esse prédio aqui é zicado, hein, mano Caramba, não era pra você fazer Podia ter desmaiado e caiu lá pra baixo Que a corda não tava amarrada, tá ligado? Doeu a cabeça, mas fez um dado Então, onde quebrou é onde a corda desce É isso, que era um prédio velho, né, mano? Não era um prédio novo Era um prédio velho Mas isso daí vai te dando um... Você vai aprendendo Vai de experiência, né? Hoje você já consegue já até... A gente vai pegando experiência Tudo que a gente vai fazendo A gente vai pegando experiência, mano Tanto de prédio que eu já fiz já vai... Cada vez vai se aperfeiçoando, né, mano? Vai melhorando cada... O próximo sempre melhor, né? E tem... E os prédios são bem altos, assim Qual que é o maior? Que seja... Ah, então, eu pichei esses dias aí Alto, hein, mano Falar pra você que... É... Mais ou menos, acho que 138 metros de altura, tá ligado? Esse deu medo, hein, mano? Que tinha que fazer um trâmite lá Amarrar outra corda pra fazer guia Eu fiz com os moleques lá Com o seu, com o Picho Loucura E com o Triloucos, tá ligado? Mano, esse daí Falar pra você Quase eu desisto, hein, mano? Mas eu falei Não, tem que vencer meu medo aqui E marcha Nós entramos lá Nove horas da noite Saiu de lá Era quase cinco horas da manhã, mano E esse eu falei Mano, eu vou vencer meu medo aqui, mano E... Falar pra você Ficou bom, hein, mano? Mas tem prédio, assim Que você joga a corda E ela não chega até lá embaixo? Então, não, gente Tipo, a gente pensa em tudo isso aí, né, mano? É, tem um planejamento É, lógico A gente conta os andares, tá ligado? Tipo, ah, o prédio é dez andares É três metros mais ou menos cada andar, tá ligado? Nós tira por isso, tá ligado? Sim, uma base Se é dez andares, é trinta metros a corda Mas aí nós leva maior, né, mano? Pra não acontecer isso de faltar corda, né? E até mesmo o tamanho da letra Em cada espaço, né? Isso A letra, tipo assim Tipo, nós temos noção por andar, tá ligado? Se tiver nove andares Igual o meu Picho Cada letra é um andar, tá ligado? Agora, se tiver menos, mano Eu vou encaixando uma na outra Ou eu faço do tamanho do meu corpo, tá ligado? Pra não ficar desproporcional Uma letra com a outra Que é difícil de ter um cálculo, tá ligado? Isso é uma pergunta que eu ia fazer Mesmo o cara tendo experiência, viu? É, isso que é uma pergunta que eu ia fazer Porque você tá lá Na sua cadeira ali Olhando, né? Um espaço, sei lá, de um metro quadrado É, uma coisa que você tá no chão Você tá olhando lá o muro Exatamente, é Agora lá, sem você olhar pra, tipo Ter a noção de longe do espaço do muro, né? Fica ruim Aí eu falo, ah, mas Quem eu ensino, mano Pega seu corpo, mano Tira a noção do seu corpo Tá ligado? Pra letra ficar parecida Não ficar muito diferente uma da outra, né, mano? Já teve alguma vez que você A hora que desceu E viu que não ia caber alguma letra? Ou sempre você conseguiu ter essa proporção? Não, sempre, mano Graças a Deus, sempre deu certinho Fica um pouquinho maior que a outra Mas de longe você nem vê, mano De longe você nem vê E hoje também, pelas fotos que Não só pelas fotos Mas esse enquadramento que você tá fazendo Dos encaixes Uma da outra Meu picho cabe certinho, mano Você é louco, mano Meu picho cabe certinho, mano É igual eu tava falando Porronda De Rapel nunca aconteceu isso, tá ligado? Mas eu fui fazer um prédio De ponta cabeça Lá na Francisco Matarazzo Lá Aí, de ponta cabeça Tá fazendo lá Aí terminamos Descemos, tá ligado? Aí na hora que eu olho pra cima Lá pra ver o prédio Faltando o T Eu falei, ah, não Tá tirando Nós já tínhamos fechado o prédio Nós já tínhamos saído Aí o pessoal falou Não, vamos embora Eu falei, não Tem que fazer meu T Aí o pessoal falou Não, vamos embora Eu falei, ah, pode ir Que eu me viro aqui Deixa que eu me viro Eu sempre gostei de puxar sozinho Voltei lá e fiz o T, mano Apertadinho, mas fiz, mano Voltou só pra fazer o T É, faltou a letra, mano Mas no Rapel Não, então No Rapel Beleza, você terminou Uma dúvida, tá? Terminou E aí, qual o procedimento Ali depois? Então, ó Pra fazer o picho, mano É rápido É, coisa rápida A gente que tem experiência, mano Eu falo por mim Se a parede for lisinha É 10, 15 minutos No máximo Demora mais É pra você amarrar a corda Você tem que subir Amarrar a corda Aí você desce Depois você tem que subir De novo, mano Pra pegar a corda, mano Então, aí Eu não entendo isso Aí você vai Nós sobe Aí amarra a corda lá Prepara tudo Joga a corda lá embaixo Aí nós desce Aí depois tem que voltar de novo Lá em cima no prédio Pra desamarrar Aí você puxa ela Ou você solta? Não, se for pra fazer do lado Só jogar pro lado Agora se for pra Já terminou Embora, só puxar Ou dependendo do lugar Se o lugar for suave Nós jogamos ela lá embaixo Pra não levar peso na escada Nesse sentido, porque Você vai descer com peso Tem lugar que não dá pra jogar a corda Agora tem lugar que dá, mano Tem lugar que é uns terrenos Assim, nós jogamos lá embaixo Pra não descer com peso, né, mano É Senão fica muito pesado A corda Subir prédio de 20 Andar lá com corda É mó pesado Cansativo, mano Cansativo Tanto pra subir e descer E depois tem que descer Com peso de novo Fala pra vocês É um exercício bom, hein, mano Fazer prédio de corda, hein, mano Nossa senhora Já tá ficando forte também Triste A senhora é forte Rolinho, eu levo a rolinho Rolinho de 15 Levo, eu levo Eu gosto de levar, hein, mano Se caso cair Alguma coisa assim, mano Eu sempre levei, mano Mas você chega a amarrar Então, ó Os caras gostam de fazer com o cabinho Eu não gosto Eu gosto de fazer na mão Eu já tenho noção Já estico os braços pro lado, sabe Que com o cabinho Pra mim demora mais Eu acho Fica mais trabalhoso Eu gosto de usar na mão Já é mais rápido, tá ligado Mas um Não amarro nem nada Os caras amarram com fita Num pedacinho de cabo de vassoura É, eu falo nisso Porque quando nós fizemos Lá atrás, em 98 Fizemos um prédio lá na Prédio Uma fábrica lá na Anchieta Perto da Das máquinas pratiningas E a gente foi com um bambuzão Com um rolo de Né, de 30 De 30 Só que esquecemos de amarrar o rolo Aí caiu lá embaixo Não, então Já aconteceu isso já, pô Ué, isso que eu pensei Imagina, você tá no meio Do bambuio lá e caiu Não, isso aí Não, isso aí Em 98 eu tô falando, né Aí depois não Pegamos a economia Mas aconteceu isso de não De não tá amarrado Mas Tava eu, Francisco Limites Lá fazendo lá o negócio lá Aí ele começou a fazer Ele deixou o rolo cair, mano Só que como era muito alto O rolo quebrou, mano Nós teve que ir atrás de um lugar 24 horas pra comprar outro Pra não perder o pico, mano Por isso que é bom Ter um rolo reserva, tá ligado Eu sempre gosto de levar, mano Mesmo que é um rolinho velho Mas leva, tá ligado Ou um rolinho de 10, tá ligado A gente tá fazendo com de 15 Leva um de 10 pelo menos Se tiver, tá ligado De reserva Dá pra fazer Você não perdeu o pico E outra A gente tava falando de tinta, né A base de água é uma coisa A base de solvente é outra O rolinho vai precisar Então, mano Você acredita que Quando eu voltei a pichar Eu fazia muito com bisnaga, mano Perdi muito pico Por causa disso, mano Passa dois anos, some, mano Você acredita, mano? É o corante É, mano Tem que ser tinta da cor, mano Não tem jeito Se você compra tinta na cor É uma coisa Se você pega corante Se você colocou bisnaga, mano Pode ser preta Que cor que foi que some, mano Me arrependo até hoje Perdi muito pico Isso é base de água, né Que a gente tá falando Agora se você catou As tintas de piso Que é boa Já da cor, já Aí dura mais, né, mano As tintas óleo Aí dura bem mais Melhor ainda que os caras pintam Com o tempo vai sair descascando E vai aparecendo, né, mano Joga o latex em cima Eu di muito pico assim Com bisnaga, mano Me arrependo até hoje, mano Que você sofre pra caramba Eu posso fazer um pico Pra passar dois anos e sumir, mano Não, tem que ficar O bagulho Acredita? Muito Ô Preto, a gente falou lá No começo da sua De referência, né Que era o pessoal Do bairro Do Diadema, tá Mas você tinha Olhares pra outros Então, a referência Pra mim, pelo menos A gente começa em volta Da nossa quebrada, tá ligado? Aí, como eu falei Vem os presos Aí vem os tenentes Vem as criaturas Vem, tipo, o Tartar Vem os pessoal da nossa quebrada Aí depois nós começamos A se expandir Aí vai lá no Diadema Aí tem Vikings Conses, mano É muito caro pra lembrar Belos Mano Triloucos Mano Tem rivais Mano É cara demais, mano E nessa época Aí os caras Deschavavam Aí a gente vai crescendo mais Aí com o PC VGN Não tem como falar de VGN, né Não tem VGN Mestres É Três manos Tinha muito Mano, aí vai Aí o Mutantes O Maionese Eu falo pra ele até hoje Mano, você é referência minha também, mano Você é uma das referências Ele fica até feliz Quando eu falo isso Mas é, mano Ele andava muito Com o pessoal do Rasta Boys Eu via os picos dele De antigamente Ele, mano Ele pichava bem pra caramba, mano Você é louco É referência, mano Também Eu falo pra ele Caralho, o Maionese Você é referência minha também, mano E eu, mano Chamei ele de pai até hoje Que ele era os infernais, né, mano E quando eu voltei a pichar Eu fui Cheguei logo nele Eu falei Ô, Maionese Tô voltando a pichar, tá ligado Tava parado o maior tempo, mano Posso continuar fazendo infernais? Ele falou Mano, demorou, mano Pode fazer E ele sempre considerou Colocava nos convites das festas, tá ligado Do Rasta Boys Por isso que eu tenho amor pelo bagulho também, né, mano Sim, sim, mano Maionese sem palavras E o Rasta Boys Que grifes, mas Então, quando eu entrei, mano Os caras eram É Infernais Era Mais imundos Infernais Já, né Aí só que eu não fazia infernais Por quê? Eu peguei logo a época de treta Pô, eu não quero fazer um bagulho Para os outros atropelar, tá ligado Eu sou na paz É, mano Tipo assim Eu tenho respeito pelos caras tudo Conheço todo mundo Mas eu não queria ver ninguém Atropelando o meu piche, né, mano Aí eu não fazia Tipo, eu já fiz Mas pouco, né Eu tinha mais amor pelo infernais, tá ligado Mas consideração pelos caras Tenho até hoje, tá ligado Os caras, mano Gente boa pra caramba Aí, quando eu voltei a pichar 2014 Finalzinho, ó Aí 2015 Eu comecei a andar com o pessoal ali Do Arriscado Aí eu entrei no Arriscado Os caras lá de Campinas, tá ligado E depois de um tempinho Eu entrei nos piores Que é os caras da Sul, né Que é a minha grife É, os piores Você faz bastante Na boa Faz bastante já, é, mano Já é, pô Parece que é do piche já, né Já virou letra, né, mano Mas é uma grife Tipo, lá da Sul, lá, né, mano Grife grande, hein, mano Da hora Os caras, gente boa demais Humildade total, mano Ô, Diogo Penentes Você é louco, Diogo É história comigo Diogo, guri, play, baixo Nós fichamos muito, mano Só 241 pessoas aqui Você é louco? Te assistindo Não dá nem pra falar Uma vergonha Mas tem bastante gente aqui Diogo é história também, mano Diogo, nós já passamos por muitas, hein, mano É um parceirão seu, né Você é louco? Nós foi numa festa lá dos Podrão Lá na Leste, lá, mano Esse cara bebeu, mano E nós, tipo, não tinha dinheiro pra pagar passagem Nem nada Pra pular esse cara aí Pra pegar carona lá nos ônibus Lá no terminal, lá Nossa, deu trabalho, hein, mano Nossa, mano Ele faz parte da minha história Ele, o guri, o playbass Eu fui te conhecer em 98, 99 ali Né, aquele Gente Livieiro e Dia D Vocês eram referência também Que nem eu falei Vocês eram referência Perto da Quebrada Aí tinha Rodrigo também É, a gente ia muito pra lá E o Rubão, os moleque iam Via, pichadores, o Rubão O Rubão é gente boa demais O Rubão é gente boa Isso também Ali eu conheci o Tarta, tá Tudo, pô Você colava lá na porta da escola Os caras colavam lá Colava, é, através do Mucan Ô, na porta da escola lá Nós íamos ver o pessoal entrar Aí nós catávamos o ônibus Vamos catar carona no ônibus Vamos ficar rodando Fazendo baldeação Aí nós levávamos a pedra Levávamos a vela Riscavamos todos os vidros Eu e o Mucan fizemos muitos aí A gente fazia muito de vela Eu também De vela Depois que eu descobri A pedra do Esmiril A pedra do Esmiril Não sai mais, né, mano A pedra do Esmiril Falei, agora quero ver Pichei muito de Nuguete também, mano Os caras falaram É bafo picha de Nuguete Foda-se, é o que eu tinha, né, mano É, o que tem O importante é riscar Antigamente a gente não tinha condições De comprar um spray, né, mano A gente pegava no mercado A gente catava o resto de tinta em casa Que sobrava, né, mano Hoje em dia, graças a Deus A gente trabalha Tem uma condição melhor, tá, né A gente pode dar um conforto pra nós A gente pode comprar umas latas Sim, pode ter uma qualidade diferente E não é fácil, mano Falar pra você O que eu já gastei pichando Dava pra comprar um carro zero Tranquilo, tranquilo, mano Dava, imagina, velho Eu vou muito pros interior também, né, mano Os interior, mano É, então, isso que eu até ia comentar agora Eu lembro uma postagem De vocês Uma ponte enorme, cara Uma, eu não sei se era uma ponte de trem Foi eu e o Francisco? É Que tem o caminhão grandão lá? Sim, sim Isso é da praia Ponte da praia ali Foi difícil, hein, mano Porque nós levamos a escadinha Você fazendo a mão uma coisa Ah, então é Na hora que você tá descendo Tá acabando Fecha os túneis Acabou os túneis É lá Aí na hora que você tá, tipo, descendo Aí você vê ela do lado de lado Que é o pessoal que sobe Certo Só que ali foi sofrido Você fazer de escadinha na mão é fácil Lá nós fez com dois extensores, mano Imagina dois extensores assim pra frente, tá ligado? Com o alto é suave Agora pra frente assim O braço fica, mano E ali você viu o tamanho do picho Como é que isso foi, mano Isso foi enorme A carreta com duas caçambas grandonas lá Mano, ali É do jeito que nós gostamos, mano Chamar atenção mesmo Da hora Pra fora de São Paulo Já foi pra onde? Fazer o Rastas Boys Então Ó, os interiores A gente tá indo tudo Mas é Já fui pra Pro Rio de Janeiro Rio, Rio Você fez um valeu, hein, mano Rio foi legal lá, hein, mano Só que lá também Foi um sufoco Que nós passou lá, hein, mano Sufoco Lá, tipo, a gente Lá nós foi pra fazer O moinho lá, né O moinho fluminense lá E lá quem toma conta É os caras da melícia, né, mano Aí nós foi por lá Aí o cara viu nós, né Falou, mano, vocês não vão puxar aí não Aí nós falou, não, nós vai embora Nós meteu o louco Só que nós entrou por outro lugar, tá ligado Aí nós entrou Na hora que nós tá lá no topo lá quase Lá pra chegar pra subir pras caixas lá Aí o cara viu nós Aí falou, mano, vamos se esconder Aí nós tava com a escada telescópica, tá ligado Aí nós conseguiu achar um lugar Que eles não iam subir Aí nós se escondeu Os caras ficam procurando, procurando nós Tinha uns 15 caras lá Procurando nós lá E não era polícia, tá ligado Era a melícia lá E lá nós não conhece nada, tá ligado Tipo, se fosse em São Paulo Nós desenrolava Agora lá nós não conhece Os caras procurando nós Aí falou, mano Só vamos sair aqui de dia Quando tiver de dia nós sai Aí os caras desistiram de procurar nós, tá ligado Aí eu falei, mano Agora tá clareando Vamos embora Vamos meter marcha, né Aí na hora que nós tá indo embora Apareceu um segurança lá, tá ligado Aí o cara viu e falou Ninguém vai sair Não, nós vai sair sim Aí nós começou a pular Aí só que o cara pegou uma corda E a escada, tá ligado Aí tipo, nós deixou pra lá Foi embora, mano Mas se os caras pegam nós lá, mano Lá não tem ideia, né Lá em São Paulo Aqui nós conhece o pessoal Já desenrola Porque você já sabe o movimento aqui, né Nós apaga o muro, tá ligado Que é o certo Esse foi o mesmo Esse do Rio foi onde que vocês pegaram uma Sim, esse negócio aí era tipo Como se fosse, vai, uma carta na manga, sabe Tipo, nós não foi pra fazer ele Nós foi pra fazer o Moim, mano Que era virado pra ponte Rio-Niterói Nós não foi o plano B, né, mano É, plano B Nós foi pra fazer o virado pra ponte Rio-Niterói, mano Que é um negócio que ia chamar a atenção mesmo lá, mano Pico pesado, pesado, mano Aí o plano B deu certo E o B deu certo Ficou muito louca a filmagem Falei pros caras Vamos fazer aqui que vai sair várias filmagens no YouTube Que os caras ficam escalando lá, descendo de corda Não deu uma semana, saiu um vídeo muito louco Parecia um filme, mano Eu vi esse vídeo de drone Os caras falaram, mano, vocês pagaram pra fazer um filme? Falei, não, o cara que fez lá um filme de drone O cara descendo, ele descendo correndo assim Muito louco, hein, mano Você não chegou a ver? Monumento muito louco lá da Terra das Araras, mano É abandonataço Abandonado, pô Abandonado Nós deu sorte de fazer de dia E... Porque tava nublado lá Na serra Tava tudo nublado Ninguém tava vendo Aí nós fazendo de dia lá o bagulho, mano De dia nós fazendo Esse tipo de rapel não dá pra aproveitar na pichação? O que? Aquele rapel sem cadeirinha? Ah, então dá pra aproveitar Mas a questão é mais cara, né Tipo, a corda é mais cara O equipamento é mais caro, tá vendo? O valor que você fez Aí não vale a pena nós investir Porque nós perto de nosso kit Só a corda é 300 reais Essas cordas aí é mil reais, mano Só a corda Ah, entendi Então é o valor Equipamento é caro Mas você já chegou a fazer esse tipo de rapel? Não, pra ficar Mas pra ver como é que é Fiz uma vez já com o Francisco A gente fez aí em São Paulo, lá Aí ele falou Mano, vamos fazer lá Que era um pico bem alto Aí ele treinou pra caramba Ele me ensinou lá na casa dele, lá Aí eu falei, vamos Vamos meter marcha Aí nós chegou lá Aí eu falei, faz você primeiro Que você já tem experiência Ele falou, demorou Aí na hora que ele começou a fazer o F Ele falou, preto, eu não vou fazer mais não, mano Aí eu falei, eu vou, mano Não quero nem saber Vou fazer Comecei a descer lá Fiz o meu, tá ligado? Aí pra subir, mano Que é descessor e assessor Você sobe e desce, tá ligado? Não vai até lá embaixo Pra subir é cansativo, hein, mano Você tem que puxar no braço assim, ó Cara, você vai ter que Eu demorei meia hora só pra subir, mano Tipo E eu nem desci o prédio inteiro Desci tipo coisa de quatro olharzinhos Mas a descida, ela é melhor ou é pior? A descida é melhor Mas só que Pra subir é mais ruim, tá ligado? E querendo ou não Tipo, nós gostamos da cadeirinha Que a cadeirinha não trava o saco, sabe? Não machuca É Não machuca Agora a cinta aí machuca Ele trava a virilha aqui assim Trava tudo, mano Você pode Fala Vamos ver se o Honda descobre o nome dessa peça aí Tá fácil, hein Deixa eu ver Só de virar assim já sabe o que é, hein Como o nome? Pode, pô Isso daí é o que manda, velho Isso é o que manda na parada É o gancho É o gancho É o gancho É o do pirata, o gancho Capitão gancho Pra que que serve? Aí, ó Tá quase A letra aí, ó A letra Que letra que é essa daqui? Ah, J É o J Chama J? É Que da hora E isso aqui é o que? É a corda Explica isso Como que funciona essa parada aí? Então, nós Isso daí nós coloca a corda aqui Nesse buraco aqui E aí coloca a cadeirinha aqui, ó Aí o esquema da corda é aqui, ó Você A corda tá descendo aqui atrás Você segura com a mão aqui Você não precisa ter força Só segurar De boa Que a corda não vai descer Ah, você prende Aí na hora que você vai puxar Você dá uma travinha aqui E pode soltar as duas mãos Que você faz tranquilo Aí na hora que você vai soltar Pra descarregar Você soltou aqui Aí você abre só um pouquinho a mão Aí a corda vai ficando folgada Aí você vai descendo Tem perigo de você fazer alguma coisa E ela descer de uma vez assim Só se você soltar, bom Aí desce Aí, fi Mas graças a Deus Nunca aconteceu nenhum acidente Com um pichador assim É Nunca aconteceu Aí de zero a 100 é rápido Aí já era Aí é uma vez só, né? Aí não tem como contestar Tem que ter muita tensão, então, né? Então, você entendeu? Essa parte do J aqui, ó Aqui é o principal, mano Aí é o esquema de todo Esse controle na mão É Não, mas aqui é fácil O problema mais é sentar Quem tem medo de altura, né? Já levamos o cara já Pra ensinar lá O cara ficou travado Fez três letras e travou, mano Eu falei, mano Ou você desce Ou ele vai chamar o bombeiro, mano Ele já tava sentado Já tinha feito três letras, mano Caramba, aí travou No mesmo prédio Pelo incrível que pareça No mesmo prédio Que aconteceu comigo lá No prédio Derrubar esse prédio aí, mano Acredita, mano Caraca O mano desceu Fez uma pior Que é sentar na cadeirinha Descer lá Fez três, quatro letras lá E depois travou Falei, mano Não consigo mais descer Eu falei, mano Desce, senão vai chamar o bombeiro, mano Vai rodar Aí ele foi descendo Bem devagarzinho, mano Demorou uma hora pra descer, mano Eu falei, caramba, mano Você já tinha feito o pior Que era sentar, mano Já fez até a letra, mano Nossa, deu um gelo, então Não, de cair ele não ia cair Só que ele tava travado, sabe? Tipo, não queria descer nem nada, mano Caraca, mano Mas, tipo Mano, não tem segredo Cadeirinha, mano É pra qualquer um aí, ó É igual o VGN Falou, mano São Paulo, mano É um monstro invencível Tem espaço pra todo mundo, mano Se dá hora É verdade Eu tô imaginando eu Que eu acho que teria que começar Num cinco metros primeiro Tá ligado? Não, então Dois metrinhos Pra saber Um andarzinho Esse já dá pra você ter uma noção Pra você sentar na cadeirinha Pra você Quem tem medo, né? Já dá pra fazer Tipo, dá pra você ter uma noção Aí, quanto mais alto Não, não tenho medo Não, eu tô curioso, velho Eu sou curioso Quanto mais alto Você fica com um pouco mais de medo Até nós que tá com experiência Na primeira letra Fica com um pouquinho de medo Mas depois já era, sabe? Tipo, já Mano, você tá fazendo o seu pistola Você esquece, mano Cara, imagina Depois que você tá lá A sensação Que você tá no meio Só você e o bagulho Cidade lá embaixo Rolando O bagulho é loucura, hein, mano Mas é da hora, hein, mano Falar pra você ter uma sensação Que chega em casa Pra dormir é difícil A adrenalina, hein, mano O que passa ali na sua cabeça Na hora, Pedro? Ah, mano, eu falo Você tá... Eu não vou falar Pode ser até na cidade Ou no campo, não sei Mas o que passa ali, mano Ah, mano, eu fico feliz, hein, mano De estar fazendo o meu piche lá Agora eu só fico triste Quando dá algum desacerto Falo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Poderia estar em casa, né, mano Não, tudo bem, é Mas na hora que tá fazendo lá, mano Eu fico, mano Fico mó feliz, mano Tipo, adrenalina mil lá Fazendo o meu nome lá na parede lá, né Deixando lá a minha marca lá, né, mano Você já pensa no que essas pessoas vão falar Ô, você é louco, mano Sabe porque tem um prédio Acho que é no... Acho ou não? É no Praia Grande Né, na frente da praia, assim A lateral Acho que é azulejão branco Azulejo branco Tá lá até hoje, mano E a maresia come E tá lá até hoje A tinta foi boa lá, hein, mano Ali é alto também Baixar da tinta tem que ser boa Tem que ser boa, mano Porque a maresia corrói, né E ali foi rapidinho Porque azulejo Ali a azuleja é mais rápida ainda, mano Mais rápida ainda, mano É que os caras é o seguinte, mano O pessoal... O pessoal demora por quê? Porque o pessoal quer ficar enfeitando Mano, lá na altura, mano Você não tem que enfeitar, mano Cata o rolinho, molha Deixa escorrer Não tem problema De longe ninguém vê, mano De longe é, mano Ninguém vê detalhes, tá ligado? Mano, escorre tanta tinta lá Que, mano Falar pra você aqui, mano De longe ninguém vê, mano Esse bagulho tipo assim Eu gosto de fazer rápido Pra sair do BO, tá ligado? Tem cara que demora uma hora pra fazer, mano Mas não precisa disso, mano Faz lá, encharca o rolinho lá, mano Passa lá que ninguém vê o escorrendo, mano E o, assim Um prédio, sei lá Você mais sentiu medo? Teve algum assim? Não, foi esses dias aí Que nem eu falei Esses dias, esse grandão aí Esse daí foi o que mais... Eu tive medo, mas o quê? Como eu tava com os meus amigos lá Falei, mano Não vou, tipo Demonstrar medo pra eles Vou fazer o negócio que, tipo Então esse aí foi o que mais... Deu medo Esse daí deu medo Porque tinha que fazer um gancho Um estirante, né Tipo um guia de balão Mais ou menos Pra puxar Pra fazer um trâmite Não era reto Se fosse retinho assim Era de boa Era inclinadinho, sabe Tipo meio inclinado A gente tinha que fazer um trâmite Pra fazer Pra puxar de lado, tá Aí por isso que deu medo E pra dropar lá Era inclinado Você não tava retinho assim Pra você dropar Você tinha que pendurar No muro lá inclinado Porque era difícil de ver, sabe E esse daí deu um pouquinho de medo Eu pensei até a desistir Mas eu falei Não, não vou desistir não Já tô aqui já Você é louco Ele entra no mais satisfatório assim Preto ou não? Entra Porque ataca o sistema, hein, mano Entra Você acha que... Bagui, mano É porque é um alvo pra mim Que superei meus limites também, né, mano Dependendo de tanto prédio que eu já fiz Aquele ali foi foda Ali, mano Ali foi... E qual o outro assim Que você poderia colocar no... Nível Nível abaixo dele, assim Tem algum assim que... Ah, mano Teve tantos prédios que eu fiz da hora Mas teve um que eu fiz com os caras Que pra mim foi satisfatório, mano É fazer com o Holodun, tá ligado? O Holodun, parceiro do Di, mano Caramba, né A gente teve pra reconhecer ele lá O LNX, União 12, sei lá Só referência, mano É, às vezes não é nem o local É o momento com quem, né Com quem, sei lá E nesse daí Nós tava com uma corda só Pra sete caras, sabe Aí tava eu, Francisco Limites, tá ligado Então faz um, passa pro... Mano, até todo mundo fazer Nessa aula de dia, mano O certo aí era ter três cordas Pelo menos, tá ligado? Tem seis caras Três cordas, tá ligado? Faz dois Ou faz três Depois faz mais três, mano Hoje em dia nós faz isso Se nós vai em um lugar, mano Se tiver três, cara Vamos levar Cada um leva a sua corda Pra já acabar rápido, tá ligado? Que demora Querendo andar pra fazer o treino É tipo dar aquela descida Já era Depois só sobe pra pegar as cordas E marcha O penúltimo que eu fiz foi assim Cada um foi com o seu kit Nós fez rapidinho lá E marcha, mano Mas sai do bem Eu gosto disso, tá ligado? Não gosto de ficar demorando No prédio, tá ligado? Muito tempo no parado É, mano A gente tá fazendo coisa errada Ainda mais que qualquer um Pode passar na rua e ver, mano A gente tem que fazer O mais rápido possível, mano De longe, eu que nem falei De longe você não vê detalhe, mano Você não vê, mano Você gosta mais de fazer dia ou à noite? Ah, de noite, né, mano Madruga Se desse pra fazer de dia A gente fazia, né Mas não dá, né Já chegou a fazer de dia algum ou não? Já fiz, mas autorizado, né Tipo, se a gente cola nos Nas ocupações, dá ideia Fala que vai fazer um grafite e tal E faz a pichação, né Ainda mete o louco Ah, daqui a pouco nós voltamos Pra contornar, pra pintar Aí nós mete o louco e faz, né Mas já fizemos Mas foi poucos, não foi tantos, né Mais à noite, né Eu vejo que você é uma referência No interior de São Paulo também, né, mano? Ah, mano Tipo assim Tem uma galera ali que O pessoal me fala bastante Que eu sou referência Tipo, eu não vejo essa grandeza, tá ligado Mas o pessoal manda mensagem Tipo, eu fico feliz Por causa disso aí, né, mano Tipo, eu sou referência Pra vários estados, mano Tem, mano, tem muito cara, mano Em Minas tem Croc Tem um moleque que eu ensinei Pelo WhatsApp, mano Mandei vídeo pra ele lá O Talking, tá ligado Os caras lá de Minas Estão arrebentando, mano Eu fui pra Bagança Paulista Tem Minas lá também representando Ó, tem lá em Manaus Parceiro meu lá Parceiro assim Por internet, né Que a gente troca ideia lá O... Como é que é o nome dele, mano? O Ponta de Flecha lá Ele é o... Esqueci o nome dele Acho que você até mostrou Um barato dele Isso, as letras dos caras lá, mano Você é louco, mano Lá na Bahia Lá o Pantro, lá O... O... O Suki também Os caras... Mano, os caras... Só que lá os caras faz de dia Que lá é mais... Lá é mais embaçado Os caras tá de chavando tudo, mano De chavando, mano Cabando Eu fico mó feliz De ver todo mundo fazendo de corda Assim, tá ligado? Eu não tenho inveja de ninguém Eu gosto de ver os caras fazendo, mano É, só falando, né Os caras arrebentando Os moleques do interior Tá fazendo muito, mano Sim, sim É, que piradas É, Skun Conex Bicho louco É... Mano, tem muito cara, mano Pra falar o nome de todo mundo Assim é foda, mano Mas tem muito, mano Eu fui pra Bragança Com a minha família aqui, cara Na hora que eu cheguei no centro ali Tinha o meu lá Ah, logo a testa Ali faz um tempo já, hein, mano É, mano Tu fala pra você aqui Nós tá buscando as quebradas, né Nós tá buscando os interiores Assim, é bom fazer lá também E os outros falam assim Ah, não tem pichador lá Nós foi pra Barretos lá Não tinha uma pichação lá Nós fez um lá Saiu no jornal Caramba, quem que foi esses caras aí? É Homem-Aranha? Que que é, mano? Como é que os caras fez isso aí? Os outros vêm Manda mensagem, mano E tem uma Embragança ali Tem uma avenida principal deles Mano, tudo destruído Até o Lio do PXDS Regaçou lá, velho Os caras tem... É, mano Tem lugar do interior Que não tem piche nenhum Mas os caras Vem, mandam Tatuador Os caras O cara que gosta da pichação Mas não faz Ô, caralho Esse pichão aqui, mano Que da hora Que legal, mano Quando vim aqui dar um salve Da hora O pessoal gosta, mano Isso é legal, né? A gente acha que ninguém vai ver Mas o pessoal vê, mano O pessoal vê, mano Os caras de Bauru também Os moleques lá Estão arrebentando Acusados Mano, vários caras, mano Até eu citei aqui Acho que um outro programa O Tóxico É Campinas? Tóxico, Campinas também Os moleques também faz bastante Faz de corda Faz de escada Os moleques arrebentam Na fé Mano, tem muito cara, mano Muito, mano Eu fico até mal De não lembrar dos caras Mas é muito, mano Muito cara, mano Os caras representando Representando de verdade, mano Porque no interior Teve o que? O que que era? Um galpão preto? Um celeiro? Não sei o que que era aquilo, mano Tinha umas Umas parede de ferro Umas paradas assim Que vocês pegaram também Qual? Com quem eu peguei? Você lembra ou não? Eu acho que era o pessoal de lá, mano Tinha alguém aqui de São Paulo Mas tinha uma galera de lá Mano, não dá pra lembrar Agora que eu fui tantas vezes pra lá Deixa eu ver se tem foto da Não sei se Depois você tem que lembrar Que eu não lembro Agora que eu fui várias vezes pro interior, mano Pra lembrar Porque interiorzão tem muito bagulho abandonado também, né? Tem bastante, hein, mano Galpão, fábrica Galpão, do Cato Mano, eu fui pra tanto, mano Tanto lugar que eu fui já, hein, mano Brasília você já chegou aí? Brasília, tive convite pra ir pra lá Tinha um prédio lá pra nós ir Lá e o Francisco e Limites Mas só que a gente não foi Mas tá lá até hoje Lá perto da rua do Congresso, lá, mano Brasília falam que Mano, ia ser estoura, hein, mano O mano de lá pegou lá Ele deu um salve, mano Cola, mano, que tem espaço ainda Já era pra nós ter Faz tempo, mano Putz, é muito bom, velho Ô, vamos fazer o seguinte Vamos começar a olhar as fotos Que aí é legal Você ir trocando essa ideia Boa De cada foto Bora, pilotão Ó Essa é a primeirona, né? Certo, isso aí é Quando tudo começou, né, mano? Olha os sustos aí, HMT aí, ó Nada somos absolutas Aí, ó Quem viver, verá Antigamente, ó Era poucas mulheres que faziam, né, mano? Cara, eu gosto Absolutas, mano Era uma das referências, mano E, mano, falar pra você, ó Olha a data ali, ó 3 do 7 de 98 Para o preto que é branco, ó Isso é louco, mano Que da hora, hein, mano Essa menina aí pichou muito, hein, mano E prédio, hein, mano Foi, eu gosto pra caramba desse picho aqui, mano Isso é louco, é pesado Todos os caras da hora, né, mano Do speech, né A Carolzinha tava com ela ontem Lá no centro, lá Gente boa demais A Carolzinha da minha época também, lá Da quebrada lá também, ó Era as duas que representavam ela, absoluta Absoluta, essa é louco Essa é louco Ela pichou muito Ela pichou muito com mestres Aí depois ela parou Com mestres parou Aí, ó Fez com táticos também, né, mano Bastante, prédio Referência, hein, mano E falar que mulher não picha aí, ó Não, não é de hoje, mano Mulher já é de antigamente, já, hein, mano As mulheres já É, aí a prova É que antigamente era poucas, tá ligado Não sei se É, era o começo Que mulher não gostava de pichação, né, mano Tipo, que nem mulher não gostava de andar de skate Hoje em dia não Hoje em dia é normal, tá ligado Sim As mulheres fazem tudo, mano Mulher, mano Sem tempo ruim, mano Da hora Essa folhinha é sua, né É Guardadinha, ninguém mexe Tá até amarelinha, né Nadação também, acho muito Ó, quem viver, verá Grisa antiga, aí Quem viver, verá Mais HMT que morreu finado lá na Na Cursina É, então O Mucão tava falando Fui Era até que o Mucão tava no rolê junto aí, ó Os caras estavam Rivals e susto Rivals, susto e Graças a Deus o Mucão não tava É, ali foi o Espirril, né Ali na É, acho que era até o Pé de Paz Se eu não me engano Que tinha lá no Campanário, lá, né Os caras lá que O cara ali era Mudoso Bora, vamos mais uma Aí, ó Aí é uma presa pras minas A festa Era a primeira festa De grife de mina, né, mano Aí eu fiz uma presa Coloquei meu R lá, né Alguma das minhas letras Que as minas hoje em dia Representam, né, mano As minas, mano Merecem o reconhecimento Todas Não só das garotas Vandal, né Todas Todas, sim De tudo, né Aí foi um prédio que eu fiz pra ela Em homenagem, né Que elas eram pras da festa Prédio vermelho Letra de amarelo Legal, né Pesado Dá uma explosão, né, mano Chamou um pouquinho de atenção, né Vou mais uma Cé, louco Isso aí é pesado, hein Pra quem fala que mulher Não tem tempo pra fazer as coisas aí, ó Cé, louco Aí, mano A lá, ela é pé na porta, hein, mano Aí, ó Os prédinhos aí Eu fiz ele, acho que em 2015 Lá, se eu não me engano Esse daí, ela é sentido É o Brás O Brás, né É Mas aí eu fiz ele em 2015, aí, ó Nós três ali E o reprise lá na frente, né O reprise eu já puxei muito também, mano Cé, louco Mas tem história também, mano E aí, entra aquele esquema Que a gente tava falando, né Das letras dentro Uma da outra O encaixe Aí, um pouco espaço Você vai contar E tem um, dois, três, quatro Cinco andar, tá ligado Aí coloquei seis letras Mas eu coloquei letra grande, né, mano Pra chamar a atenção O estilo da sua letra ajuda pra caramba Esse encaixe, né Encaixa, encaixa dentro da outra, né, mano Aí, esse prédio eu fiz em 2015 Espanto e... Aí, como eu já sabia como fazer ele Aí, eu voltei pra fazer um rapaz em 2021 Aí, eu não tava conseguindo mais o acesso dele Aí, a Lala conseguiu E eu tinha voltado uns dias antes Já sabia o acesso Aí, a Lala pegou e conseguiu Pra você ver, mano As mulheres dominam o bagulho, mano É, mano Esse prédio aí, mano Nossa, é mó testada, mano Você vai daqui É, Luca, aí, mano E tá lá até hoje, ó Tem que ter um Seven lá do outro lado Um Roots O Roots lá, ó O Roots também puxou muito, hein, mano Esse daí É, Luca Mais um, vamos ver mais um Esse aí, ó Esse aí é o Spray Esse aí é a Irene, aí, ó A Braba também Catados O Louquinhos O Filé Gente boa demais Eu não gosto de fazer rapel de Spray, não A gente foi no Ultra Cap, né É, Luca É, no Fat Cap, lá, sei lá Ou foi lá, tá aí, hein Eu fui com a Irene num ali Que eu levei ela lá em São Bernardo, lá, mano Ela fez de Spray, mano Falar pra você Ficou mais grosso que um rolo de 15, hein, mano Eu não tenho Não gosto de Spray, não Mas lá ficou uma talagada nervosa, hein, mano Pô, legal essa Azul e preto Uma letra assim Uma letra não Muito boa Ficou legal, já, tipo Uma corcinha em cordão, né Tipo, ficou legal Uma cor preta, cara, mano, né Catados, VG, gente Ficou bom, né, mano E as mulheres hoje em dia, mano As mulheres dominam, hein, mano Cê é louco As mulheres fazem tudo, mano Faz rapel, faz janela É escada É pinta Aqui não sei o quê E fala que, tipo Mulher não tem tempo Pra fazer as coisas, né Ô, mulher é mais rica que nós, mano Tem mulher aí que é mãe solteira, mano Mulher estuda Mulher trabalha Tem tempo pra pichar Pra se arrumar Lógico Pra sair, tá ligado? E fala que mulher não tem tempo Pra fazer as coisas Ó, o Gutz mandou aqui, ó O Limites Com o prédio É, o lugar que é pesado, hein Que a gente tava falando A história, hein Ah, da hora Show Essa câmera aqui pega O Limites, vai falar assim, mano Dá pra pegar? E se você consegue dar um Esse é o prédio Que a gente tava falando De vermelho lá no começo Ó O Limites é o seguinte, mano O Limites já tá ativo aqui Valeu, mano Você já juntou Eu, Limites e Francisco, tá ligado? Aí nós, todo dia Nós marcavamos rolê Na semana Aí, o Limites Esse aí é pesado O Limites furava com nós Se liga, se liga Eu vou falar aqui, ó Tem que falar O Limites furava com nós Aí o Francisco fazia o quê? Vamos deixar ele de castigo Vamos pichar Que ele vai ver no outro dia Ele vai ficar com raiva de nós Ah, ele furava, então? É, furava E nós fazia isso com ele Vamos fazer um pico E aí deixar ele de castigo Mano E pior que ele faz isso até hoje Acredita, mano? Ó, e ele mandou aqui O Limites mandou o seu primeiro De rapel aqui Sem vergonha ele, hein, mano Esse aí é pesado Esse é na luz Na luz Esse é louco Esse é o primeiro? É Ô, eu esqueci de mandar um salve, mano Eu ia mandar logo no começo, mano Para o parceiro nosso, mano Manda, velho Lá de Madrid, lá de Espanha Você conhece, hein? Conheço É Não conhece? Tem que mandar um salve para ele Senão ele vai, mano Não vai deixar nós ir para lá Caralho, ele não conhece, Vulcão? Conhece? Conhece sim, pô O Bil, caralho O Bil, você é louco Salve, Bil Que cada hora ele está em um lugar, mãe Irlanda Ele mandou as torres lá, caralho Ele falou, mano Cola aqui para você ficar aqui em casa Para fazer as torres aqui Muito louco, mano O Bil é cigano Ele é cigano? É, cada hora está no país, velho Está morando no lugar Bil, traquina Gente boa, hein, mano Da hora aí Os caras estão ativos aqui Estão mandando um monte de fotos sua aqui Está em Portugal com o Diogo lá Vários caras, mano Diogo, lá Os caras Vamos lá, mais uma Então Que da hora, mano Olha, essa parte São duas fotos É, com o Fernando aí Com a FRD aí, ó 2014, quando eu voltei Mano, ele fez eu subir nessa parte Nessa segunda janela aí, mano Ah, essa foi aquela que você comentou Na volta Você acredita, mano Ele fez eu subir aí Eu falei, Fernando Eu não consigo fazer isso aí Nós falamos, vamos que é fácil, mano Ele falou, vai, demorou Vai, vamos Ele fez subir aí, mano Antigamente eu fazia era assim, ó RB RB, isso que eu ia falar Eu fazia mais assim, ó RB Aí, quando eu voltei a pichar Comecei a fazer prédio com os caras lá Os caras tudo esticando Não veio eu fazer no RB Eu falei, não, está errado isso aí Vou fazer inteiro também, mano Comecei a fazer inteiro também Aí, quando eu comecei Caramba, mano Era RB mesmo Muito E aí eu reprise, Daniel Ali é planejamento Ali é o gosto Ali é Azul no branco É que a gente já sabia os prédios Que nós íamos fazer, né, mano Você curte, né A gente já sabia os prédios que íamos fazer Falar, é o prédio preto e branco Vamos levar duas tintas Reprise, já pichei muito com ele, hein, mano Exato E falar pra você É um cara que já me salvou na madrugada, hein Indo pichar sozinho Aconteceu os negócios Eu falei, reprise Estou aqui, Daniel Aconteceu isso Ele ia lá, me salvava Estava ali de madrugada Que precisava Daniel tem história pra caramba Aí, mano É parceria, hein, mano Porra É só piche, né, mano Ele me pegava no meu pé Zói, vamos fazer um grafite aqui Pé da minha casa Aí eu nunca ia Ele conta história pra caramba Mas ele é gente boa, hein, mano A gente boa Aí eu falei, não, vamos Marcamos E é isso que é da hora Já a puxação traz, né, mano Tens a amizade verdadeira também Tipo assim, não só o piche, né, mano A gente tem amizade, né, mano O que precisar Se eu puder ajudar ele, eu ajudo Ele me ajuda Já salvou o meu anjo Se fizeram no Rio No Rio Vai ter uma foto aí lá Ali foi no trabalho Ele lembra Ele foi em casa, mano Nossa Teve um rolê que nós fomos fazer ali na Marginal Pinheiros Não esse, daí o outro Aí nós separamos o espaço Aí ele tá fazendo o dele e o meu, tá ligado Aí ele começou a afundar na areia lá Na água do esgoto E ele gritando, eu nem vendo Aí quando eu fui ver Eu comecei a rachar o bico dele Ele afundou no esgoto Metade das pernas inteiras quase, mano Falei, caralho, Daniel Caralho E tipo, não vi que ele tava gritando, mano E ele afundando lá, tá ligado, mano Cara de história, mano E ele é alto, né, mano Grandão, mano Ele é grandão, velho Ele é muito alto E ele afundou lá no Rio, mano E na hora que eu ouvi, eu falei, mano Comecei a rir, mano Falei, ufa Caralho Vai ver uma gindinha legal, hein, mano Caralho Exato, hein, mano Trilocos aí, ó Lit, LDN Trilocos, nossa Trilocos é o Esse aí é o Andy, aí É o Ale O Lu, eu ensinei ele a fazer rapel, mano Hoje em dia é meu parceiro, tipo Que a gente tá no dia a dia, né, mano O Lu, Luizinho É, Trilocos, louco Mais uma Ah, eu gosto de fazer um sozinho, aí, mano É, louco Nossa É que a foto tá ruim, mano Mas aí, ó Que louco, mano Vamos fazer sozinho, mano Cê é louco, eu gosto, hein, mano Eu curto pra caramba, mano Já fiz muito assim, sozinho, mano Muito, mano Ô, Preto Mas a divisão ali Aí é de olho, mano É Eu olho pra frente Eu vejo o espaço que tem, tá ligado? Ah, mano Dá pra fazer tantas É porque lá em cima é uma outra coisa, né É Aqui embaixo, ah, dá pra colocar uma letra ali Não, lá em cima eu vejo de noção Tem vezes que dá uma letra Fica mais apertadinha, mas Aí é noção de espaço mesmo no olho, mano Ah, mano Eu sou chato Eu ia demorar umas duas horas Porque eu ia pedir em passos, tá ligado? Eu ia dividir por sete Você tem que ficar com a barriga na parede lá Que aí, tipo, lá em cima é laje E sozinho, hein? Sozinho, mano E tem um varzinho ali embaixo ali Que é 24 horas É um pouco mais pra baixo ali Fecha nunca E ali o pessoal aberto ali Ah, foda-se Da hora, mano Vai ficar testado Boa, mais uma Ah, esse é tabuado Esse daí é o campão aqui, né? Sim, esse prédio aí tem história também, mano Esse prédio aí, ó O finado Buga, o Tolos, mano Eu escalei ele, mano Em 2099 É um dos prédios que eu escalei Pelo Pararraio, mano Hoje em dia, não A gente entra de frente Mas esse prédio, ele tem uma delegacia ali Tem, na frente aí, ó A delegacia é logo ali no final Você é louco aí Ó, o Igor falou que jogou muita bola aí, né? É, perto da sua casa Aí mora lá perto lá Aí você via? Você viu? Ah, lógico Aí o outro, né? Na minha infância Você nem imaginaria que tava Você ia ali no Paraná, lá? No Paraná? É, no campo Ó, os caras faziam jogo ali Aí eu ia lá só pra comer, tá ligado? Nós íamos treinar e comer, mano Dava pãozinho, tá ligado? Lembra no campo do Paraná? Era o Paraná? Era o Paraná que falava, né? O Paraná é o cara que organizava É, ele dava aula pros menores, tá ligado? E nós íamos lá só pra comer, mano E jogar bola, mano Aí tem história aí Não, esse prédio E você acho que Você pegou esse prédio na Miriam Peguei também Da mesma coisa Só que eu fiz a letra um pouco menor Sozinho também É Ah, é o Tente Lá em cima Acho que o Tente fez com o Guto Profecia Isso Fez ele mesmo E o Burgo também Burgo Burgo, isso E esse prédio aí Eu peguei também ele de corda Só que virado pro outro lado, né? Ó, infernais, os piores E arriscado Arriscado Três grifes aí O cara planeja tudo, velho As caixadárias Tudo certinho Tá vendo? A Diadema, velho A Diadema representa A cidade de problema, vai Vamos mais uma Esse daí tem história Aí, eu reprise aí Sabe quem tira essa foto aí? Quem não ia querer uma foto desse cara? Da casa do VGN É da casa dele? É É Caraca, mano Fizeram na testa do VGN É que ia ter uma festa aí Se eu não me engano Não lembro se era do Peralta Que tava fazendo Alguma coisa assim, tá ligado? Aí, falou Mano, vamos fazer Que o pessoal vai ver, mano E o bagulho aí, mano É testado Caramba, mano Ó, ficou bem legal RS, RB ali É que nós dois é infernais Eu falei, vamos fazer três infernais Tá ligado? Nas caixas Mas, da hora, né? Você é louco Pancadaça, mano Legal essas letras grandonas É da hora que faz Tipo, no meio da janela Você tem noção Que as letras é grande, né, mano? É, mano Só pela ver a janela, né, mano? Nossa Mais uma Aí, só assim eu sempre Um rolinho assim Sempre não, né, mano? Mas a maioria das vezes Sempre sozinho, ó Aí dá pra dividir o espaço certinho, né? Falar Aí você já tem uma É O alho caiu, já é certinho Igual o infernais bem no meio Cara, muito louco Aí eu catava minha motinha Fala, vou andar nesse bairro hoje Aí isso aí eu não planejei não Isso aí eu achei mesmo na noite, mano Achei e falei, ah, mano Marcha Tava no rolê Isso aí eu lá pras quebradas do Naldo Tá ligado? Os bichos vivos O Naldo, você é louco Pichou muito também Picha muito, né? Picha demais, né? Você é louco Os caras falam Ah, quem picha no chão Não chama atenção Faz igual o Naldo faz lá Os caras fazem lá de burri Fala, mano Você é louco, mano O Naldo não para, velho Mais de 30 anos aí Pichando o cara Para a gente boa também, mano Sem palavras Bora, mais um Telo Aí o tamanho disso aí Aí o que eu queria Aí tem história também, viu? O cabo, você fez muito, velho Olha o tamanho das letras É louco É um piche que eu gostei Mais que, tipo, de corda, tá ligado? Olha o tamanho dessas letras aí, mano É um grafite É, mano Olha o tamanho Eu demorei aí, mano E falar para você que aqui dentro É um espaçozão lá Olha os bagulhos que não podem pular É, tem umas lanças, né? Eu entrei lá por dentro lá Aí, tá ligado? Foi mó difícil de entrar Só que eu entrei E não sabia como sair, mano Porque o bagulho O muro era alto aí, tá ligado? Aí eu liguei para um parceiro meu Falei, mano Eu estou fazendo um piche aqui E se caso eu não conseguir sair, mano Você vem aqui com a escada aqui Para me resgatar Ele falou, demorou, tá ligado? Aí eu fazendo Demorou para me fazer, tá ligado? Aí eu dei um jeito lá Com o extensor E consegui pular o ouro, tá ligado? Mas foi difícil aí, mano Para sair, mano Quase eu fiquei preso aí Dentro aí Cada piche é uma história, né, mano? É isso que é legal Mas olha o tamanho, mano Eu gosto mais do que o do rapel, mano Olha o tamanho disso aí, mano Aí é o rolo de 15 duas vezes, mano Aqui, olha as letras aqui O rolo de 15 duas vezes, mano A parede acabou ajudando um pouquinho Você é louco, mano Olha Os infernais loucos, hein, mano É legal que as grifes Encaixam dentro do piche já, né, mano? O A É Mas para achar os lugares para caber tudo É foda também, mano Falar para você é difícil, hein, mano É Se fosse hoje em dia Eu ia chamei o apelido Que é menos letras, sabe, mano? Hoje em dia há muitas letras ainda, mano Mas vai dar um jeito, né? É grande, mano Mas vai dar um jeito Tá encaixando, né? É Bora mais um Eu gosto assim, mano Sai, louco Aí, ó Aí, ó Quem falou que não faz? Aí, ó Mas aí eu tive a ajuda De um cara monstro também, mano Do Bangu Ele só fez a primeira letra Ele falou, mano Faz assim, desse jeito Só, tipo Só para pintar, né? O resto é o que fiz tudo, né? Ele só pintou a primeira letra Ele falou, mano Pinta desse jeito que você vai conseguir Eu falei, demorou Aí eu peguei e pintei o resto, mano E ele fala direto Para mim colar lá, hein, mano Bangu é da hora Ele, mano Cola aqui para mim te dar umas aulas Para você aprender uma tática Bate papo com grafite Bangu, parcerão Gente boa Salve para eles Parcerasso Parcerasso Semana Ó, ontem eu falei com ele Gente boa demais Professorzão Da hora Eu mandei um grafite Eu, Cabral Ronda Nós fizemos lá com ele No bairro dele Show Mais uma Caraca, mano E aí? Ajuda de outro Mostro também, mano Quem que era? Jackson Jackson, mano Jackson, mano Sempre ajuda a nós Jackson, boa E dá maior atenção para nós, hein, mano Jackson, mano Humildade total Olhos Verdes Olhos Verdes É lá mesmo Gente boa Comprei com vocês esses dias aí Olhos Verdes Olhos Verdes As letras encaixadas assim também é legal, né, mano Mano, ficou Mergul, né Grossas as letras, mano Chumbou A ideia do Jackson aí, mano Isso daí não tive ideia não O Jackson falou, mano Faz as letras assim Uma dentro da outra Que eu já fiz assim É legal Mas isso que é legal, né, mano Você aprender, tá ligado? Tipo assim Eu tenho minha experiência Eu vou colar com você hoje Você pode ter começado a pichar depois de mim Mas eu vou aprender coisa com você também, mano Vice-versa, mano É uma troca É uma troca Acabar Vice-versa, mano É Ajudando, né O Jackson é louco O Jackson é humildade, hein, mano Ajuda que ele deu Isso é louco, olha É a linha de trem, né Linha de trem Lá em Suzano, se eu não me engano É preciso lá daí Suzano Muito bom E a Lizinha Da hora Bora mais uma Aí, ó Aí é o outro O que quiser eu É caderno de caligrafia, velho Prédio de caligrafia, hein Tá treinando Tá treinando? Aí, ó Não, a letra tá feia, hein Caraca, velho Da hora que você me mandou Eu falei, mano, peraí A letra tá feia ainda Mas aí, ó Mas olha quem tá, né Olha quem tá na parada, né Ó O LNX três letras Eu tenho nove, mano E eu consegui acompanhar ele, hein, mano Fala pra você Ó E ele faz na mão Sem cabo, tá ligado? Aham Só na mão E, tipo assim Eu tava com um pedacinho de cabinho Pequeno, tá ligado? Mas não alcancei lá embaixo Ele se joga pra fora, mano Dá até medo de ficar olhando ele Ele, o doação, tá ligado? Os caras fazendo, mano Ele faz os prédios Dá medo de você ver os caras Os caras se jogam pra fora Sem cabo, tá ligado? E você gosta de prédio também Aí, mano Ele é professor Pra mim é um dos caras Que mais pichou prédio, tá ligado? Assim, ó E vem pichando durante anos, tá ligado? Não é, tipo, época O cara já vem pichando mil anos Pichou com o Dico Vários caras, né, mano? Você chegou a conhecer o Teia também? Teia? Conheci, mano Ele já conheceu Eu queria levar ele pra fazer de corda Ele fala direto, mas Gente boa também, mano É outro que representou, hein, mano Teia, mano Tô falando que você Você esquece dos nomes dos caras É muito cara pra falar de antigamente, tá ligado? Porque eu lembro do Teia Quando eu passo sempre no aeroporto ali, tá ligado? Certo, tem lá até hoje Ele me deu um toque Ele falou assim Mano, você quer chamar atenção? Cata uns alvos que ninguém nunca fez inédito, tá ligado? A gente faz de vez em quando, tá ligado? Mas a gente faz uns encaixes também, né, mano? Sim, sim Mas ele falou Faz uns inéditos aí que você vai chamar atenção, hein, mano? O pessoal vai falar de você, hein, mano? Nossa, é maravilhoso Aí foi esse prédio de caligrafia aí Um monte de vezes Nós fez rápido, hein, mano? Falar pra você É pastilha também, né, mano? Aí você achou que não, mas é pastilha Desliza, né? E falar pra você O Danis aí, mano Ele tem um olhar de prédio assim, mano Ele fala, mano Dá pra subir por ali, por ali Eu falei, mano, não dá, mano Nós pulamos umas quatro, cinco casas, tá ligado? E chegou lá Falei, caramba, mano Que visão esse cara tem, mano Que visão, mano Muito louco É monstro, hein, mano? Bora mais uma Aí, ó Ai, a cadeia Ei Olha o cara aqui, olha lá O problemático lá Ah, o furão Aí os caras deu risada de mim aí Nesse lugar aí, ó Calor de 30 graus, tá ligado? Móis solzão Aí E eu de touca, tá ligado? Aí no outro dia Eu limite-se lá Caralho, mano Eu devia ter ficado de touca Minha cara tá tudo descascando aqui, ó Solzão nervoso É, mano Cada lugar é uma história Aí os caras ficam pulando de corda, tá ligado? Ó, tem dois metros Essas letras aí, mais ou menos, né? Grande, mano E aí, Marcelo Aí é um lugar também É um pico da hora Que um monte de gente fez, mano Ó, e não tem nada amarrado, não É só Nada Tava de chinelo Tava mó calorzão da porra Sem corança em primeiro lugar ali É E ali as caírem pra trás já era, mano Mano, é um lugar de vulcão Tem nada, mano Tem nada, nada, nada E é alto Que lugar que é isso? Acho que é a Limeira, se eu não me engano É É, interiorzão É Isso, pula lá É, pulou de Todo final de semana os caras estão pulando lá Saem vários vídeos daí Mas acho que a galera já pegou até as colunas Pegou tudo Pegou, eu fiz também na coluna também O cara falou pra mim pular de corda Aí no dia eu falei Mano, eu tô suave Que eu já cansei de descer essa ponte e subir Que eu desci umas três vezes, tá ligado? É, de pular na corda Mas eu já pulei já de corda, tá ligado? É legal pra caramba, hein, mano? Leva um bom dia Quando tá caindo você pensa que você vai morrer, tá ligado? É louco, mano Eu quero pular de paraquedas Que eu não pulei ainda, tá ligado? Mas eu vou pular ainda, mano Ah, mas é mais fácil, é Boituva É Vamos mais uma Aí foi a primeira ponte que eu fiz, ó Sem ter noção de nada, mano Ô, tá até hoje isso aí Tá até hoje, essa Marginal Marginal lá, testada, testada Isso daí você conhece, né? Tá no viário É, mano Os policiais colaram lá embaixo Só que aí dá pra você dar fuga, né? Que você dá pra você ir lá pro outro lado Ou vir pro lado de cá, né? Os policiais vão colar de um lado E você vai pro outro lado Como é que eles vão te pegar? É, é o meio da marginal, caralho É, Gastão Vidigal E tá lá até hoje, hein, mano? Tá até hoje Na verdade Sem ter, é a primeira vez que eu fiz, ó Sem ter noção de nada, mano Mas três picham muito, hein, Marcelo, louco, mano Você é louco, seu trio aí, mano O Francisco é professor nosso, caralho Nas cordas, você é louco Bora mais um Aí, ó Caraca, velho Aí é na São João com a Ipiranga, caralho Você é louco, mano Aí tem história também, ó E foi, tipo A gente subiu aí A gente encontrou o loucão lá, tá ligado? Tava eu, o Reprise, o Loucão Uma louca, tá ligado? Aí a gente foi pra fazer aí Só que o Reprise falou Não quis fazer mais, tá ligado? Aí eu falei, mano Vamos lá, então fazer nós, mano Aí o loucão se jogou pra fora Como eu não tinha experiência, tá ligado? O loucão ali Como eu não tinha experiência Eu falei, mano Vou fazer de ponta cabeça aqui, tá ligado? Eu não tenho essas experiências que vocês têm aí, tá ligado? Eu não tenho essa confiança ainda Aí eu fiz de ponta cabeça Mas aí, ó São João com a Ipiranga, mano O loucão, ele é de Minas, não é? Não, então o loucão Mano, ele é da Zona Leste, mano Agora eu acho que ele tá morando na praia Não sei que lugar, tá ligado? Mas ele era da Zona Leste Nossa, faz bastante também, mano Faz várias escaladas Tem uma escalada dele lá no Parque Dom Pedro Lá no estacionamento lá Falar pra você, mano Sim, ele Boa com ela, hein, mano Você é louco, mano Escalada pesada, hein, mano Porque aquele prédio não tem janela, né? Não Vou mais uma Pesada Ah, esse é o primeiro Aí ele é o primeiro rapel, ó Esse foi o primeiro rapel O Remix mandou aqui, é Esse daí é a Estação da Luz Com o Provencio de Abreu Esse aí tava até hoje A tinta boa Por isso que eu falo, ó Pichar com tinta boa, mano Esse prédio, mano Nossa Dura, hein, mano E aí pra você ver, ó Sem ter noção de nada Sem ter treinado Sem nada, ó Olha como é que ficou, legal Já, ficou encaixadinha Deu todas Ficou o tamanho perfeito assim, né, mano Tipo Mas tá bom, né, mano 2016 2016 O primeiro tava até hoje, mano Da hora No início Exato, hein, mano Esse aí embaixo Esse aí, mano É um dos que eu gosto também, mano Que tava até hoje Foi o primeiro Bora, mais uma Aí já Mas daí Vários defeitos, tá legal Mas de longe Ninguém nem vê, né, mano Mas aí foi um dia legal, hein, mano Um monte de gente descendo de rapel aí, ó Alerta Alerta Os BM Foi eles que, tipo, pichavam junto, né Os caras pichavam tudo junto Aí os caras deu uma A galera lá em cima lá Pirutas, tá ligado Vessuína Crise Os BM Larica Os BM Tá pintando muito, hein, mano Tá pintando as laterais de prédio aí Fazendo uns desenhos Muito louco, hein, mano Mas daí tem história A gente ficou o dia inteiro aí, mano Eu desci umas 10 vezes aí, mano Cansativo É porque eu gosto, tá ligado Que, querendo ou não A gente trabalha a semana inteira, tá ligado Sem fazer exercício Eu falo, mano Quando eu vou fazer rapel Eu gosto de subir e descer um monte de vez, mano Os caras descem com um monte de baldinho do lado Eu desço Você já pega o dia É, pô Esquece Ah, vou fazer rapel Mas aí tem vários defeitos aí Se você prestar atenção Você vai ver Eu que sou do picho É, tá lá Jogadão É, louco Mais ou menos, né Mas tá bom Volta de infernais aí, ó Gosta de infernais, será? Será que? Será que gosta? Cara, enfeita com infernais, tá ligado? Vamos ver mais uma Celo, aí também Aí não dá, né Aí tem história, hein, mano Aí é rolo de pintar a casa Nem parece, né, mano Aí tem história também, mano Aí quando nós fez aí Os caras falaram, mano Chama a NASA aqui Os caras falaram Mano, vocês subiram Por esses cana amarelo aí, mano Você acredita? Tipo o Homem-Aranha É, mano Eu amo, cão Homem-Aranha Você acredita? Pau, isso é, louco Aí chamou a atenção aí, mano Aí ficou enxofre Aí é do jeito que eu gosto Chamou a atenção de todo mundo, mano O branco destacou mesmo, hein, mano É, louco, aí, mano Ficou melhor Acho que de preto Eu ia destacar tanto Não, de branco Se você passar lá hoje em dia Nosso cara apagou Mas dá pra ver um pouquinho Da marca, tá ligado? E nem de pintar uma velha Era lá tex, mano Se fosse uma hora Eu falava pra você, mano Esse deu um... É, louco, esse, mano Deu ibope, hein, mano Porra, o jornal passava direto Os cara doido lá com nós, lá Parar, os cara pichou a ponte Que não sei o quê Os cara soldou as portas lá Agora pra não entrar ninguém Não, eu fui lá fazer de novo Os cara arrancou a escada lá de dentro Que tem uma escada lá dentro, tá ligado? Os cara arrancou, mano Ah, lá de dentro Fui lá pra fazer de novo É, mas é telescópico que quebra um galho, né? Ah, mas tá alto lá O espaço lá é pra subir, mano É muito louco Mas nada é impossível, né? Bora mais uma Aí, aí Tem história também, mano Você não conhece prédio, né, Ronda? Na Bandeirantes, prédio do aeroporto Nem a dificuldade O rolê com quem tá, né, mano Só os amigos, né, mano Cê é louco aí, ó LNX, WR, Limites Olodum Olodum, cara União 12, mano União 12 pra mim é um dos caras aqui, mano Que fez mais escalada também, mano Biscoito Francisco, tá vendo, mano? Aí nós só foi com a corda, mano Aí foi o erro nosso, cara, ligado? Mas graças a Deus nós conseguimos fazer Nós foi com a corda, ó Pra sete pessoas fazer Nós saímos daí Era seis horas da manhã Seis e pouca Sete horas Falei, ano, tá ligado? Um fazia, subia de novo Aí outro fazia É, mano Aí tinha que ter umas três cordas No mínimo, tá ligado? Aí, mano Foi a noite inteira Nós ficamos aí, mano E aí a visão do aeroporto Os aviões passando assim Falidando O ideal mesmo O ideal é uma corda pra cada um Desceu Uma corda pra cada O ideal É porque querendo ou não Tem cara que, tipo, nunca desceu Aí tá descendo a primeira vez Aí o Holodum é a primeira vez dele, mano Olha aí o que ele fez aí É, mano Caraca, mano Primeira vez dele, mano Ele vai falar o que desse cara aí? A hora Pesado, né? A hora Ó, tá bem Pichou muito, ó Ó, tipo, de 98 também Esse HVS, né? O Bocão O Chaves É, mano Pichou muito também, mano É É o Bahamas Bahamas Pichou muito também Esse HVS, hein, mano Isso é louco, maluco Encaixa em qualquer lugar Olha o copy lá também Copy Todas as fotos Sai copy E os bichos vivos Sai tudo Copy Copy O Naldo É, o Lodum lá em cima Ele fez lá com o Dóvis também, tá Eu falo pro Naldo Naldo Todas as fotos que a gente mostra Só que tem os bichos vivos Tem, mano Não tem jeito O Naldo é foda, hein, mano Verdade E ele reclama ainda, né? É, ele fala não Tem em São Paulo inteiro, Naldo Bora mais uma Cê é louco Aí, mano Aí eu gostei também, mano Olha o tanto de gente que tem aí, mano Olha os Lamb ali Olha os moleques dos Lamb aí, ó Os moleques de gente boa D7PK A Jaque, ó A Jaque, ó O pessoal fazendo Medos Dipper Fazendo os grafite também Tag também, tá vendo? Todo mundo envolvido, mano Todo mundo envolvido Da hora Mas ficou da hora Eu completei com o quê? Com o picho em cima, mano Foi ignorante? Foi, mano Tá lá, né? Foi ignorante? Foi, mano Olha os moleques aí Os Lamb aí Os moleques de gente boa, hein, mano Vou levar eles pra corda também É, tá O B7 mandou a mensagem aqui O moleque merece A gente vai ler a mensagem Ah, é Os Lamb, Lamb Não pode faltar, velho Da hora É Ó, o dedos Mas aí, ó Olha o acabado do tamanho aí Das letras também, né, mano Sozinho Você vê, ó A gente tá longe de casa, tá ligado? Eu gosto também E hoje, você vê Essa parte de cabada A galera pega mais A lateral dos pés Os laterais Os moleques tá arrebentando, cara E bruxos É, o bruxos é Nossa, tem um monte Mano, os caras tá arrebentando, mano Tá arrebentando Fazendo várias cabadas, mano Os caras com o cabão nervoso lá, mano É enorme, mano Eu tenho um cabo grande também Mas eu Tô fazendo mais a pele, né, mano Por enquanto É que eu tô sem o rack Até o Vela fez ali O Vela também encaixa Mano, esse aí ficou Um painel lindo, mano Em cima do capacete ali Tem um desenhinho de uma vela Tá vendo? Pode crer Nem encaixa em qualquer lugar Essa velinha Botinha guerreira também, ó Parei lá Pra tirar foto Mas aí, da hora, né Todo mundo envolvido Grafite Várias coisas aí Bomb, lamb, tag Tá ligado? Pichação Todo mundo envolvido, mano Isso é louco Pesado, hein Da hora Bora mais um Vamos lá Aí, ó Olha o tamanho desse picho, mano Isso é louco, mano Olha o tamanho As letras tá feia Aqui, tá tremida Mas de longe Você nem vê esses defeitos Tá ligado? Mas olha o tamanho lá, mano Olha aquela carreta lá Com dois baús lá Grandando É grande pra caramba Será que é grande, picho? Três containers, né Mas sofreu aí, ó Sofreu pra caramba Com dois extensores amarrados Um no outro Pulado, mano As letras ficam até tremidas Tá vendo? É, mano Tem braço aí O braço doendo pra caramba, mano Aí eu passava a polícia Nós se escondíamos pra fora Aqui assim, ó Pulava pra fora Porque ali é avenida, né Fluxo É rodovia, fluxo, mano Aí eu se escondia E o Francisco lá fazendo, tá ligado? É vice-versa, tá ligado? Tinha que jogar o corpo pra fora ali Tá ligado? Mas olha o tamanho das letras, mano Ignorante, mano Olha o tamanho do baú Olha o tamanho da letra, mano É muito grande, mano É louco Eu gosto de fazer picha assim também, mano Da hora Gigante assim, ó E esse daí foi o da escadinha com... Com a escadinha com extensor, mano Extensor É, a escadinha quando você tá na mão Com o cabinho de vassoura é suave Agora quando você tá com dois extensores, mano Olha como é que fica É difícil, mano Mas dá pra fazer, né? Correr é alto, hein? Alto pra caramba Quem tem medo de altura, mano Não se arrisca aí, não É alto aí, mano É muito alto, velho Pra caramba, mano Mas gigante, hein, mano? Vamos ver Vamos ver mais um Aí, ó Aí, ó Me arrisquei fazer um sombreado aí, hein, mano Pô, mais ou menos Mas tá lá, né? Você é louco Eu queria saber se fazer sombreado, hein, mano O Léo também representa Mano, o Léo tá representando, hein, mano O Léo Tá ligado, mano? É, o Mucão mandou um seu aqui 9 e 9 Tenentes Tenentes, né? Tenente, Diogo Isso aí, tá lá até hoje Esse daí, ó Isso aqui é lá na Mexeiras? É, pô Eu tenho ali também Isso aí também tem outra história, mano Sem elas não vivam ali Esse daí, ó Nós fez esse lado Na hora que nós foi fazer o outro, mano Apareceu um segurança lá Aí o cara colocou a mão no telefone Eu falei, mano Falei, Lu, vamos embora, mano Não quero arriscar, não Não quero perder corda, tá ligado? Eu já fiz um lado Pra mim já tá bom Fiz um R do outro lado lá Todo mundo já vai saber que sou eu, tá ligado? Eu prefiro ir embora, tá ligado? E do que perder as coisas Do que rodar ir pra delegacia, tá ligado? Lógico Eu gosto de pessoas assim, tá ligado? Que a gente se entende, tá ligado? Ah, dá pra fazer, dá Se não der, mano, vambora Vambora Tem outros prédios Tem outros lugares pra fazer, mano Não queira se arriscar, não, tá ligado? Tipo Gosto quando as pessoas se dão bem, tá ligado? Teve cara que eu já pichei, mano Tipo assim Eu gostava pra caralho do cara Aí eu fui pichar com o cara Não é aquilo que a gente espera, tá ligado? Sim, é A gente é escutante Os caras picham bem, tá ligado? Mas na hora de pichar lá É totalmente diferente, né? Do nosso ritmo, tá ligado? Entendi Os caras ficam fazendo barulho Gritando, tá ligado? Arrastando Meu bagulho não é esse Meu bagulho é chegar na cautelinha Fazer e ir embora Sem arrastar, sem nada Fazer barulho pra rodar, né, mano? Ninguém que... Lógico que não Mas o Léo O Léo tá zica, velho Nossa O Léo tá demais, mano Esses dias eu fui com ele aí Nós chegamos aí É, o bicho é bravo Ó, o Limites mandou a foto lá Daquela ponte que eu comentei também Aí, o Rapeuzinho lá Rapeuzinho, nossa Ele tá me devendo o Pix aí Que eu falei que ia falar mal dele Ele tá latindo aqui, velho Deixa ele Vamos ver mais uma Nossa, vermelhão Aí chamou atenção, né? Ficou feio, mas tá lá, né? Aí, ó Sozinho sempre, né? Aí foi no spray, aí Aí no sprayzinho Eu gosto mais de tinta Mas o sprayzinho Vai que vai também, mano Aí eu dei uma reforçadinha, né? Passei aqui duas vezes, né? Você vê pelo P dos piores Dá pra perceber mesmo Mas, ó lá Reforçadinho Fica da hora, né, mano? É louco Divisão perfeita E aí, tipo De olho, né, mano? Nem pensei na hora Eu devia ter feito duas letras Em cada assim Mas na hora você vai Ah, tem cinco espaços, né? Mas nem pensei nisso Eu fui de olho, mano Faço as coisas de olho, mano Isso é da hora Vai de olho Não sei onde que é isso daí Vamos mais uma Aí, Mônica São Jorge Ah, isso é isso Aí também falava sim, mano Abandonou, né, mano? Então, tem segurança lá Os outros acham que tudo É tudo abandonado Não, mas sim Era ativa, né? Foi uma empresa grande, mano São Jorge Aí também é meio sinistro Aí também, mano Tipo Aí demoramos pra caramba Pra achar o acesso, mano Demoramos mais de meia hora Esses dias eu mandei pra você Vários drones Os bagulhos, mano A propaganda de um prédio Que tava construindo ali Os caras pegam o drone Mano, aí a linha do trem Aí embaixo aí também Sim Mano, aí lá em cima Lá tem uma igreja lá, mano Falar pra você Na hora de descer lá Que eu desci Pra subir pra passar Pela igreja sozinho É meio sinistro, tá ligado? É porque tem outra parte, né? A gente não tem medo de alma Esses bagulhos, tá ligado? Mas quando você passa Nos lugares aí, mano Falar pra você, mano Eu e o Francisco Fizemos um hospitalzinho Lá em Santo André Lá, abandonado Eu descia Depois pra subir sozinho De novo Você vê um monte de maca lá, tá ligado? Você fica meio cabreiro, né? A gente não acredita em espírito, tá ligado? Mas assim, né? Morreu bastante gente ali, tá ligado? É, mano O Chacol ali na Anchieta ali O Chacol que tem ali abandonado O bagulho de louco lá, você fala? É, é Eu fui fazer com o Fagulha lá Colocamos a escada lá fora O Fagulha É, Fagulha é janelheiro, né? É, foi o que se arriscou E eu peguei a janelinha do banheiro Olhei assim, mano Quei olhando os azulejos Caindo assim, né? Não, cara Tinha buracos assim Eu falei, mano Tá de louco Aqui não, mano É, passaram Fagulha Fagulha tem medo, não Bora, vamos Matalivas aí Alfinado aí Tem de tudo lá, né? Agora, né, mano? Tem lotado, velho Matalivas Alfinado aí É, tá É, louco Bom pra caramba ele, mano Alfinado pichou muito também Anônimos Representou aí também, né? Representou Anônimos também Anônimos Pestes VN Anônimos também Pichava bastante de escadinha também, tá ligado? O Pestes VN Ele faz bastante janela, né? Faz Nossa É, ele gosta de fazer tudo também, né, mano? E um letreiro bonito Show de bola Bora mais uma Aí também, aí Esse daí tem história, né? Aí é na quebrada dos boys, né? Os caras não curtiam muito não, né, mano? Mas É, foi o seu tri, né? E aí foi difícil, mano Pra fazer aí, mano Aí os polícias passam, mano De dois em dois minutos Toda hora passando Aí foi, não, acho que eu falei Pulo, mano Vamos fazer o mais rápido possível Que, mano Pra nós fazer e não rodar, mano Aí, mano, falar pra você Foi cinco minutos Acho que foi até muito, mano E o Lu também pegou a manhã rápido É, eu ensino pra ele, mano Eu ensino tudo pra ele O que eu aprendi Eu ensino pra ele Mano, faz rápido Não enrola, tá ligado? Mano, é Pra gente não rodar Porque eu não gosto de rodar, tá ligado? Eu prefiro ir embora pra casa Sem fazer do que rodar, tá ligado? A gente instrui tudo certinho, né, mano? Pra Ficou os dois lá Chapôs Pode ser, não lembro Não lembro Só lembro das vitórias Tá pra inaugurar Tá, né? Tá pra inaugurar Mas vai ter jogo lá ainda? Vai, vai sim Os camarotes que fizeram aqui no Tobogã, mas Os caras picham aí também, né? Não sei se foi o Naldo Foi quem? Foi o VGN também? É, o VGN tem uma história aí, né? Arquivocada aí, sei lá Foi a Liliano também, né? Os caretas, tá A carta do VGN lá foi foda, hein, mano? A carta do VGN foi embaçada, hein, mano? Foi embaçada Eu colei na casa dele lá Falei, VGN, vou colar pra nós trocarmos ideias Antes de ele vir aqui, mano Aí eu colei lá pra trocar as ideias com ele lá, mano Aí nós achamos que ia ficar meia hora Nós chegamos lá oito horas Saí de lá meia noite, mano Acredita? Eu falei, não, VGN, vambora, mano Que eu tenho que trabalhar amanhã, mano Outro dia eu venho aí Nós fazemos a segunda parte Nós fazemos conversas Bater no papo passa rápido Tem história, hein, mano? E ele tem assunto Caramba, velho Tem muita história Bora mais uma Esse daí eu acho que você fez ele Tudo com telado, não foi? Eu fiz acho que cinco rolês aí, mano Aí tem história também, mano Aí, ó, nós foi fazer Eu, Trilocos e Rebelos, tá ligado? Paulista Consolação, mano Isso, é lá É, no fluxo lá Aí fui fazer o Trilocos e Rebelos Aí no dia que nós foi fazer, mano Na hora que nós estávamos subindo lá, tá ligado? Aí a viatura passou E eu já estava lá em cima já Aí a viatura pegou o Trilocos e o Rebelos Levaram eles pra delegacia Só que eles estavam com a corda Aí eu fiquei só com a tinta Com a mochila, com a tinta Aí eu falei, ah, mano Os caras estão na delegacia Eu vou fazer lá a caixa d'água lá E fazer a janela lá na caixa d'água lá Pequenininha, ó Aí eu peguei e fiz, tá ligado? Aí no outro dia eu falei com eles Mano, o que aconteceu? Alguém caguetou? Ele falou, mano O taxista aqui chamou a viatura Aí eu falei, ah, mano Vamos voltar no outro dia aqui E fazer esse prédio, mano Aí nós voltamos no outro dia e fez, mano Cara É, mano Eu falei, mano Meu sonho era ter um prédio na Paulista Eu não consegui fazer Mas eu fiz no começo dela aí, ó Aí é no começo dela aí Aí eu voltei com os moleques depois, ó Pra ajudar os moleques lá Eu fiz de vermelho, tá vendo? Olha o tamanho da alagada aí, ó O tamanho das letras Pegou mó galera lá Aí tá, mano Aí fez uma agenda nervosa, mano Eu vi ali e pegou três andares É, então A letra parece pequena, né, mano É mesmo, mano Três janelas quase, velho É gigante, mano E aí o símbolo ali Pegou janela, pegou Foi logo tudo É, tropeou tudo Sai pegando todos os andares Aí vai, cara Isso é louco Nós gostam, hein, mano É uma infernaizinha lá A infernaiz não pode faltar Bora, bora mais uma Ah, é É esse daí que sai em tudo Quanto é lugar, Ronda Esse daí Saiu a subagem muito louca A serra lá do rio, né É Quase chegando no rio já A serra das araras Que lugarzinho Aí é um pico louco, hein, mano Olha essa foto, velho O vídeo que tem daí, mano Saiu louco Parece um filme, mano Você tem esse vídeo? Tem, mano Guarda, mano Guarda as fotos tudo Mano, tem foto pra caramba Vídeo, tudo guardado, hein, mano Tudo guardado Isso é um quadro, né Você é louco Aí, Cabral Faz uma pintura Aí do pincel, velho O mano fez pros caras lá Olha o Seup aí Os moleque lá do Geração Rapel Também representam, hein, mano Seup, Catastro, Moji Pixo loucura Os caras representam também, tá ligado Aprendi bastante com eles também, tá ligado Apesar de eu ser referência pra eles Aprendi bastante com eles, mano Os caras trabalham pintando prédio, tá ligado Aí vai ensinando Um ensinando o outro, mano E os moleque representam Chega chegando, hein, mano Bora Direção Rapel Bora mais uma Piloto Isso aí É da hora que a foto reflete na água, né, mano O pincel, né O espelho, né Você é louco, né, mano E é o outro letreiro, né, mano É É isso que eu ia te falar Então, os caras falam pra me fazer esse direto, tá ligado Mais acostumado no outro, né, mano Mas esse daí fica legal também, né Mais redondinho Isso aí foi o reprise lá, mano Aí nós sofreu um pouquinho também, hein, mano É, aí é cal, mano Fala pra você, mano Calzão Sobe e desce ali também Aí parece que é facinho aí Mas você tem que estar subindo É, você fala cinco litros de tinta É nada, mano Cinco litros o quê? Acho que nós levou Tinta padedão, hein Não, a gente fez de cal Isso aí com cal, com cal bom de pintura mesmo, né A gente levou acho que uns cem quilos de cal, mano Aí a água que nós levou acabou Aí nós tinha levado o Luan Catamos água do rio também, mano Pra terminar o bagulho Já dá uma corzinha Tem que terminar, né, mano É, falei, não, pra não voltar outro dia, né Mas aí deu um trampo também E aí, mano Isso aí nós fez pro carnaval, mano Aí logo na sequência Saiu lá no carnaval, mano Os caras filmaram tudo lá Na apuração À noite Os caras filmaram de helicóptero É, mano A intenção era essa De sair no carnaval, mano Da hora Bora mais uma Aí, ó Com Guedes, Canix, ó Os curugas É, tá louco Guedes também Você é louco, mano O Pico já tinha, né Você e o Francisco Eu e o Francisco, aí, ó Nós fez aí em 2016, mano Só que a tinta já tava pagando Tá vendo, a tinta Tinta ruim, tá vendo Mas aí também Isso aí foi louco, hein, mano Na hora que nós terminou Eu e o Lu fez primeiro Aí na hora que o O Nix tava fazendo com o Guedes Na hora que eles acabaram O segurança chegou Mas o segurança não viu Que nós tava pichando, tá ligado Aí tinha acabado de jogar a corda Eles tavam enrolando E não conseguiu sair fora, mano Sem rodar, mano É, o Guedes também O Guedes é zica também, mano Picha pra caramba também Foi lá pra Europa Lá, pichou pra caramba Se eu estivesse lá Ia pichar tudo também, mano Bora mais uma Aí, Albo Aqui a coluninha E aqui é lá Perto da nossa casa Lá, né, Ronda Taquera, caralho Corinthians Eu falei, caramba Conheço Nossa casa não Caramba, virou a casaca mesmo Taquera, cara Então, aí a coluninha aí também Mano, eu arranquei aquele negócio ali Caiu lá pra baixo Ah, deu trampa, hein, mano Ficou até uma madeira Que tinha lá batendo, batendo Eu falei, mano Eu tenho que fazer aqui Nesse lugar aqui, mano 23, mano Da hora Aqui é E aí é ruim, mano Aí é o primeiro rapel que tem aí Só que aí, tipo Já tá apagado, tá vendo Aí os caras reforçaram depois O louco da sete Mas aí, ó O primeiro rapel foi aí, mano 98, mano Aí, ó Quando eu comecei a pichar Nós fazíamos de rolo de pintar casa, né, mano Hoje em dia já tá Tinta tudo caro, né A gente faz com rolo de 15, né, mano De menor Mas nós fez muito de rolo de pintar casa, hein, mano Aí dá um pouco de medo Que tem um espacinho pra frente Aí pra você dobrar Dropar A cadeirinha fica um pouco longe Tá ligado? Pra dentro Aí fica um pouco longe da parede, tá ligado? Mas é suave também Mas aí também foi uma história, hein, mano Aí, pra você chegar aí dentro Aí os caras embaçam, hein, mano Na favela aí Tem que trocar uma ideia, mano Da hora E a foto dentro da linha do trem Muito boa Eu fui tirar foto Os caras embaçam pra tirar foto, mano Aí eu falei Não, eu conheço os caras aí dentro Eu que pichei Aí os caras Aí os caras chamaram no radinho lá O cara falou Não, pode deixar os mecs tirar Até pra tirar foto Aí os caras embaçam, mano É, mano É, cara Bora mais uma Ah, tá bom já Tá, boa, hein, velho Trinta fotos, velho Tá, boa Tem bastante ainda Você é louco Vamos lá de papo reto, ó Passou uma hora e meia já, cara Tá vendo? Nem falei o que tinha que falar, tudo Ó, uma hora e meia, velho Vamos lá de papo reto É o que a galera quer perguntar Quer saber de você Você olha no Insta aí Olha Eu vou fazer uma aqui Tem bastante no chat também Que eu vi aí Ih, tem um monte aqui, velho Preta é zinho Tem uma aqui do Da Giovana Ela fala assim, ó Como o seu picho A modalidade É visto internacionalmente Na sua opinião Será que chega pra galera lá de fora? Então o pessoal lá de fora gosta, né Mas os gringos vêm aqui e gostam, né Tipo, pichação pra eles Sei lá o que os caras veem em nós, né, mano Pichação pra nós aqui É vandalismo, né, pra eles lá Não sei se é arte O que eles acham que é Os caras gostam Chama atenção pra eles, né, mano É diferente, né É diferente, mano Porque é pichação no mundo inteiro E querendo ou não Os caras que fazem de rapel lá Os caras se inspiram em nós em São Paulo, mano São Paulo é a inspiração pro mundo inteiro, mano É Pra todos os estados Pro mundo inteiro, mano Isso é legal O B7 Salve, B7 Baldo Que bom Ele Salve, mano Qual foi o pico mais difícil que você já fez? Estou me preparando pra aquele rolê lá, hein Tamo junto Vai chegar aí Era pra fazer amanhã Só que eles não estão Preparados com os desenhos deles lá Esse cara vai descer rapel com o Lambie, hein, mano Levar eles lá Então, foi o que eu comentei aí Esses tempos atrás aí Eu fui fazer aquele lá Que alto pra caramba Quase, tipo, como se fosse um prédio de 48 andares lá Deu um pouco de medo Mas não desisti, não Bola, vamos pra frente, mano Da hora Manda outra aí, Rondinho É, o Mano Solto Salve É o Betão? É... Solto Aster É o Beto, é o Beto Gente boa É o Betão, gente boa Ele O que você acha sobre a geração nova da pichação Inclusive a do ABC? Não, é boa Então, a geração nova Os moleques, mano Tem que aprender a respeitar os mais velhos É... Igual eu falo pros caras, tá ligado? Eu, tô... Eu comecei antigamente Mas sempre respeitando os mais velhos Respeitar os mais novos que tá chegando também, tá ligado? A gente não pode desprezar ninguém Porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, tá ligado? Sim A gente tem que passar o exemplo, né, mano? Seguir direitinho, sem atropelar ninguém Pode crer Cheguir a caminhada certa, né, mano? Conduta, né, mano? É, conduta é tudo, mano Saber entrar e sair, né, mano? Sim Da hora Mas os moleques novos tá chegando e chegando, hein, mano? Sim Os moleques tá representando, mano Só não vou deixar passar É uma pergunta, mas você já respondeu ela Mas como o cara já tinha mandado O Matheus, ele fala assim O planejamento faz parte do rolê, né? Qual foi o mais... É o que mais deu adrenalina? Então, eu acho que... Fica nesse... Desse daí Mas o planejamento lá... O Francisca era bom pra planejar isso daí, mano Ele, mano... Ele... O cara tava fazendo um papelzinho lá Aí eu faço de olho, tá ligado? Mas ele já deduzia Eu gostava de fazer com ele Por causa disso aí, mano Mano, as letras saem tudo certinho, tá ligado? Tipo, todo mundo com a letra do mesmo tamanho Sem fazer letra maior que a outra, tá ligado? Gostava Eu e Limites, ele, nós fazíamos, tipo, sempre na régua, assim, ó Nunca é um maior que o outro O Limites tinha menos letra Mas fazia do mesmo tamanho A gente fazia Vamos fazer as letras pra ficar legalzinho Igual o caderno de caligrafia, né, mano? Da hora Tem mais uma aí? Tem o SBM, Seba Salve, irmã Seba, gente boa Na verdade, ele não fez uma pergunta Ele só escreveu o que é Aqui vai um elogio, mano, nota 10 Humildade pura Sem palavras também, mano Pinta muito, né, mano? Seba, Augusto, lá Seba, Augusto, aí enchei Babi, né? É louco, mano DZ Pinta demais, mano DZ, gente boa Aqui o mano, o De Relâmpagos Ele fala assim Queria saber se o preto esperava fazer história Dentro dos piores dessa forma Ah, então, mano Tipo, não esperava não, hein, mano Não esperava tudo isso, né, mano? A gente vai pichando porque gosta Aconteceu, né, mano? É o que eu falo Você respeitar o próximo Saber chegar e sair Que vai acontecer, mano Se tiver que ficar conhecido Você vai ficar, tá ligado? Sim Eu procuro fazer amizade com todo mundo Poder ensinar todo mundo Porque meu pensamento é o seguinte, mano Eu quero ensinar o próximo Pra pichação nunca acabar, tá ligado? Dar continuação, mano Um dia eu vou parar Mas eu quero que continue, mano Mas o que a gente mais escuta sobre você É só a humildade, mano Isso daí é o que a gente mais É, tem que ser, né, mano O que mais a galera fala Eu procurava com muito cara Que era gente boa Eu aprendi isso com eles, né, mano Tratar os outros bem, né, mano Ser humilde, né, mano Pra poder chegar e sair Em qualquer lugar, né, mano Lógico Você encostar em qualquer lugar Sim, com certeza Você bem-vindo, mano Eu tenho vários convites Vários estados aí Mano, vários lugares O pessoal chama Mano, cola aqui O que você fazer Você fica em casa, tá ligado? Olha a confiança que o pessoal tem, tá ligado? Sim Tem que saber respeitar, tá ligado? Eu gosto também de elogiar O pessoal na internet, tá ligado? Eu não conheço Mas eu elogio lá Homem, mulher Mano, que da hora Você está chegando, tá ligado? É da hora você ouvir um elogio, né, mano Eu gostava de ouvir um elogio E você acha que eu não vou incentivar os outros? Aí dá um incentivo pra nós, né, mano Incentivar e elogiar Ainda mais receber um elogio De quem você se inspira, né, mano Muito louco Tem mais uma aí? Tem o Raogna Ele pergunta Acha que a pichação tem que estar Nas galerias de arte? Ah, mano Pra mim pichação não é arte Nunca vai ser arte, tá ligado? Eu sou a mesma ideologia do VGN, mano Pichação é rua É adrenalina, tá ligado? Pra mim é isso daí, mano Eu vou fazer uma pergunta minha agora Olhando hoje o cenário atual, 2023 E voltando lá, 98, 99 Eu acho que até 2002 ali que você ainda fez O que você acha que mudou na pichação, mano? Nesse período? Ah, sei lá, hoje em dia os caras estão mais abusados, né, mano? Os caras estão... Pô, quando eu comecei a pichar lá Nós raspava lá, tá na parede, mano Raspava Quem fazia isso mais rápido era... Mais fino, né? Mais fino A gente fazia desse jeito Aí depois que eu voltei a pichar Eu vejo a grossura dos sprays lá Falei, caramba, mano Janela, né? Janela subindo lá em cima, mano Acho que isso é... Eu falei, mano, não é possível Esses caras estão entrando por dentro Mas não Aí você vê lá os caras fazendo pessoalmente Fala, caralho, os caras é bravos, hein, mano? Essa mudança também Os caras são bravos, hein, mano? Mudou muito, cara Mano, mudou pra caralho Mas vai mudar ainda um pouquinho, hein, mano? Tô vendo os caras lançar uma bochilinha aí Que voa aí que eu vou fazer Nosso lugar ali, hein, mano? Os dronezinhos Dá, dá Não, tem mais Drolon Spray Ele pergunta O que você acha O que você acha que a pichação mais ajudou você E o que mais atrapalhou na sua caminhada? Então, a pichação pra mim Nunca trouxe nada de lucro nem nada Pra mim a pichação só dá gasto, tá ligado? O que eu falei Eu já gastei, mano, tanto dinheiro Que dava pra comprar um carro novo, tá ligado? Mas, graças a Deus, eu tenho meus bagulhos É o que eu falo Mano, não deixa de ter seus bagulhos Por causa de pichação, tá ligado? O progresso sempre no primeiro lugar, mano Sempre correr atrás da sua habilitação Da sua moto, do seu carro, tá ligado? Mas o que trouxe de bem pra mim, mano É as amizades, tá ligado? O conhecimento, tá ligado? Conheço várias quebradas hoje em dia Conheço várias pessoas, tá ligado? Eu posso colar em qualquer lugar Hoje em dia que o pessoal me trata bem, tá ligado? É o que eu falo Você trata bem os outros Que você vai ser bem tratado, mano Mesmo que você tenha o nome, tá ligado? Tipo assim, eu tenho a grandeza Que eu não sei o tanto, mas O pessoal fala que eu sou grande Mas eu não vejo tudo isso Mas eu gosto de elogiar o pessoal Tratar bem, tá ligado? Tratar de igual, tá ligado? Ninguém é melhor que ninguém, tá ligado? Nós somos todos iguais, mano Eu não sou melhor que você, tá ligado? Você não é melhor que eu Eu tenho que aprender com você Você tem que aprender comigo, mano E vice-versa, mano Lógico, é É pai, né? Responsabilidade Sim, é o que eu falei, mano É o que eu falo pros caras, mano Pichação é uma diversão pra nós Que nós gostamos de fazer Mas dá prioridade pra sua família, tá ligado? Você ocorre, tá ligado? Quer comprar uma casinha, compra, tá ligado? Pichação é depois, mano Se sobrar um dinheiro pra você comprar uma tinta Pra você fazer, você faz, mano Eu picho bastante Graças a Deus eu tenho condições Porque eu trabalho, tá ligado? Tenho meu carro, tenho minha moto Eu não vou deixar de ter meus bagulhos, mano Mas eu picho porque sobra um dinheirinho É isso aí Sempre atrás do corre, né, mano? É Mano, tem muitos aqui Não, mas o normal a gente não vai conseguir Não dá, né? É Beleza, o papo reto é o que a galera Que dá pra gente colher por causa do nosso tempo Beleza? Agora a gente vai entrar no Gorfada A gente vai sair um pouco, vamos bagunçar Brincar um pouquinho Beleza? Solta aí, piloto Foi do lado Chegou, mano Eu curto a Gorfada, hein, mano Cê é louco Começa aí, vai, ô Mozzarella Eu vou pegar Eu tenho uns aqui Qual foi a melhor coisa que aconteceu Esse ano, 2023, pra você? Pra mim, mano, 2023, mano Esse ano Foi do lado Não sabia o que falar, hein, mano 2023 Teve alguma coisa assim que De bom, né, Mozzarella? Ah, bom é que a gente não está vivo, né? Cheio de saúde, né, mano? Mas de acontecer alguma coisa é um fato Mano Não? Beleza Afinal de Deus, cheio de saúde, né? Acho que é isso Interessante Saúde Se você fosse inventar um feriado Qual o feriado que você inventaria? Feriado pra inventar um feriado? É Fala, mano, esse dia vai ser o feriado tal Ah, do dia do meu aniversário, né? Quando eu caio na semana Todo mundo em casa É Do dia do aniversário, não tem Isso aí, mano O que você escolheria Pra cair do céu No lugar das gotinhas de chuva? O que você escolheria pra cair do céu? Ah, não sei lá, mano Muita saúde pro pessoal Paz, tá ligado? Show É Saúde e paz, né, mano Pessoal, né, mano Qual frase que você colocaria na sua lápide? Na minha lápide? Ah, sei lá, mano Rasta Boys, não Até na lápide Show Você já teve um momento de coragem, assim Que mudou a sua vida? Assim, é uma forma de pensar? Momento de coragem? Como assim? Aconteceu algo que te encorajou E você começou a pensar diferente a vida? Ah, a gente vai ficando mais velho E vai aprendendo, né, mano Com o tempo A gente vai aprendendo o que é certo O que é errado Deixa de fazer muita coisa besta Sei lá, né, mano Nesse sentido, né? Mas eu sou doido pra pular de paraquedas, né? É celular ainda Não traz moral, não, mano Ah, mano, é suave, pô Você é louco Vamos no... Tem mais uma aí? Você tem mais uma? Tenho, tenho Então faz aí Se o mundo fosse... Se você pudesse escolher como o mundo iria acabar Como que você escolheria? Como o mundo acabar? Pode viajar, mano Cai no tinto do céu Não, sei lá Cai no tinto do céu Não, pô Não pode acabar, não, pô Vai ter que viver bastante tempo ainda Você é doido? Deixa acabar Quero ver meu filho crescer Você é louco? Não, você é doido, pô Isso aí Vai lá, vamos Agora a gente vai fazer um minuto gorfado Rapidinho É uma pergunta que vem na cabeça aí Você manda, beleza? Vamos Qual é o oposto da palavra oposto? O oposto da palavra oposto? Eu sou ruim de dizer ele Um objeto que te dá muita sorte Objeto que dá sorte? Caramba, umas perguntinhas difíceis, hein, mano? Não tem um objeto que dá sorte É, mano? Objeto, caramba Também tem, não Objeto não me apega Esses botões também não me apegam muito, não É Eu não sou super tios que fala, né? Você fala? É É, tipo, você sai de casa com... É, só acredita em Deus, né, mano? Tá certo Então esse é o grande objeto O que você quer levar Pra com você na sua velhice? Na velhice? É Ficar velhinho aí, o que você quer levar? Ah, sei lá Saúde E continuar pichando, né? Vou pichar até Avelhinho Se puder estar andando Não vai estar pichando, né? Da hora Se puder estar fazendo rapel Não vai estar fazendo Uma pessoa pra toda a vida Ah, a mãe e pai, né, mano? Filho também, né? Da hora Se puder ter pro resto da vida, né? Um livro sobre a sua vida Qual seria o título dele? Ah, sei lá, mano Qual é o livro do Racionais lá? O Preto que não é branco? Vida Louca do Racionais Não é não É Diário do Detento, né? Se fosse Vida Louca, era eu Preto, fosco ou brilhante? Preto, fosco, né? Eu não gosto muito de spray, né, mano? Mas é fosco, né? Quais eram os seus super-heróis da infância, senhor? Ah, mano, assistia, mano Eu assistia tanto desenho que antigamente E hoje em dia o pessoal não assistia mais Tinha Jasper, tinha um monte de coisa, né, mano? O Jasper Lembra do Change, mano? Chad, mano Power Rangers Caverna do Dragão Caverna do Dragão Esse desenho era demais Isso é louco, mano Eu nunca assistia o final dele, mano Nunca acabava, mano É, nunca Não, mas dizem que tem um final, não tem, mano? Olha isso Espectro Espectro Se é louco, tem tantos Se o Mucão tem um O Mucão é mais velho que nós, né? Mais um Olha lá É O que te irrita mais? Internet caindo Horário eleitoral Fila de banco ou trânsito? Nossa Mano, trânsito Eu não gosto de trânsito, hein, mano Eu tenho carro, mas eu não gosto, mano Eu prefiro, mano Se é louco, tá de moto Pode estar chovendo o que for É Eu tenho carro, hein Se o Pato perde a pata Ele fica manco ou viúvo? Depende Depende de qual pata Se é a pata da mulher dele Se é a pata daquele ano Esse foi o Gorfada Só pra brincar Só a resenha Só a resenha Só pra brincar um pouquinho Preto Da hora, né, Gorfada? Só pra descontrair Vamos mandar uns presentes pra você aqui Tem presentes Vamos lá Onde é? Passou rapidinho, cara Começar com quem? Começar com quem? O Iô Iô Pesado, hein, Trump, hein? Iô mandou pra você essa camiseta Essa é sua Pois é, a gente vai tirar mal A gente vai te dar comigo, hein Mas aqui dá o cara que usa o gancho aqui É, pode ser mesmo A Iô, Preto Ela tem um site lá O iôclutch.com.br Entra lá Tem um cupom PIZZAGRAFIT15 O GRAF, né? Desculpa PIZZAGRAFIT15 O podcast que vocês fazem É muito louca essa camiseta, hein? Uma mais louca que a outra Da hora Então é Ataque Urbano com a Iô Tem várias colab lá Com vários artistas Você escolhe o modelo, cor, tamanho Iô, obrigado Mandou esse presentão aí Iô Tem um pratinho aí Do PIZZA Pra você Pra comer uma PIZZA Esse daqui eu peguei lá na festa de vocês É, mano Que festa pesada, hein, mano Foi da hora a festa, né, mano? É, louco, mano Você é São Paulino, né? Você falou, né? Isso, São Paulino Coritiano Aí, escolheram bem também Meias ZMZ Preto e branca Aí, ó Preto e branca Um parceiro nosso aqui, a Bruna Mandou essa meia pra você Show de bola Cara, vai ter mais algumas coisas aqui Isso aqui é um sprint nosso aqui Da sua participação Aguarda aí É tudo seu Ó, agora Aqui é um presentão Que a gente acabou de ganhar aqui De um parceiro Cê é louco, hein, mano Cê é louco, hein, mano Ó, o Preto tenta lembrando um também Show de bola Cê é louco Obrigado, hein, mano Tamo junto Arroba cr.stickers Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cê é louco, qualidade, mano Qualidade E olha que eu Mano, eu já fiz muito adesivo E meus adesivos Mano, show de bola Tô colando bastante lá na Zona Norte, mano Do seu Vamos ver, mano Estourar tudo lá Obrigado, mano Valeu mesmo CR.sticker Pede lá O moleque tá fazendo os copos aí Você quer um copo aí Com o seu logo Da hora Com o seu picho Com o seu persona Chama os caras Tomar uma cervejinha Aí, ó Presentão Beleza Beleza, Rondinha Beleza Show de bola Tem mais alguma coisa? Eu acho que não Tem algum presente aqui? Não? Beleza Preto Manda um recado pra galera aí Mano Tem 311 pessoas Tava ativo aqui Assistindo você Obrigado pelas pessoas 311, mano Porra Então manda aqui Essa câmera aqui Se você quiser Mandar um abraço pra alguém Fica à vontade Mandar um abraço pra todo mundo Nas ruas, né, mano Tipo Ter mais respeito nas ruas Respeitar os mais novos Os mais velhos, né, mano E respeitar as minas também, né, mano As minas são referência pra nós, mano As minas tão chegando, mano E tudo Tipo Janela Corda Tudo, mano As minas representam, mano Falar que as minas não tem tempo de fazer os bagulho É, mano É tiração, hein, mano E todo lugar, mano Todos os estados Tem bastante mulher, mano Hoje em dia, mano As minas representam E obrigado mesmo Pelo espaço aí, tá ligado? Agradece mesmo Poderia estar falando mais coisas Mas você acaba esquecendo ainda, né, mano Sim Não, mas é Nosso tempo também é bom A hora a gente marca de novo É bom que Mas é Que não eu falei, mano É mais fácil fazer um rapel Dois na noite Do que fazer isso aqui, mano Sério, louco, mano Mano, mas passou rápido Eu tô de máscara Mas tô vermelho aqui, mano Foi de boa Foi de boa Passou rápido Falei pra você, mano É rapidinho É tanta história Que, meu É o que você falou Acaba esquecendo Depois lembra Depois do caminho, né, mano Mas é normal Não, mas é normal, cara Você vai amanhã Você vai ligar Ô, mundo Esqueci de falar Isso é normal Mas depois você volta, mano Que aí a gente faz Uma segunda Traz o Jota Tá ligado? Cadeirinha aqui, ó Tem história, hein, mano Essa é a de guerra Será que tem história? Sério Aqui já desceu E subiu várias vezes Ó, quebrada ainda E eu uso, hein Caramba O importante é checar Aqui embaixo Tá travada aqui Se quebrar, não cai, né Ah, tem Deus nós Se quebrar, não vai cair Entendeu? Da hora Tem história, hein, mano Você é louco, mano Beleza? Mandou, mandou aquele salve Show de bola Show Obrigado mesmo, hein, mano Mas não acabou ainda não, mano Não, acabou Não acabou Achou que tinha acabado Tem um negocinho legal Pra você aí Tem aí Aí, Mucão Se liga Tem um negocinho pra ele, né, Mucão Pode falar? Tem Vamos lá Vamos lá no Pizza Doce Olha o logozinho Que bonitinho Vamos lá Solta aí Presta atenção É pra você Bom dia Bom dia Olha o limite Quero agradecer aí A todos aí Por esses episódios Do Pizza com Grafite Tá top E parabenizar aí Rapaziada Pelo dia de hoje aí E nosso parceiro Rasta Boys Vai Falar um pouco Sobre a vida dele aí Pela caminhada dele Tá ligado? Aí, Pedro Sucesso aí pra você Parceiro Que Deus te abençoe E te ilumine sempre Tá ligado? Gratidão aí Pela nossa amizade Meu querido Muita vivência aí Desde 2016 pra cá Graças a Deus aí Cada dia que passa aí A gente tem mais respeito Um pelo outro Pela nossa família E agradecer por todos os olhê E por todas as vivências aí Firmeza, meu monstro? Tamo junto aí Satisfação Sucesso pra você Pupites aí Tá ligado? Deus abençoe vocês grandemente, mano E continue com esses episódios aí Que tá muito louco Tá da hora aí Mostrando cada vez mais Que a pichação não é só rabisco na parede, mano Tá ligado? É muito além que isso aí, rapaziada Tamo junto Máximo respeito Preto Zica Monstro É nóis, cara Satisfação Dá trabalho, mas dá igual O Diogão aí Tenente de espaldrão Primeiro agradecer o convite aí Pra dar um salve Falar um pouco Desse meu parceiro Desse meu irmão Que a vida me deu Aí o Preto Que É o Muciforte Um dos melhores Amigos Que a vida me deu E Do mundo da pichação Um dos melhores Mais mil graus Eu conheço Eu já pichei junto E Eu e ele Temos Entre várias histórias Uma que pra mim É uma das Que eu não Falando dele Eu já lembro Logo disso Meados de 99 2000 Trabalhava de motoboy Lá no centro Lá no centro Prédio Pronto Eu particularmente Nunca tinha pichado Um prédio No centro De São Paulo De dias Eu peguei um trabalho Pra fazer lá no centro Que era uma semana Ficar trabalhando Num prédio Chegar lá Cheguei 9 horas da manhã Eles falaram pra mim Que eu só ia sair Pra as entregas 10 horas Nós no meio Já da pichação Já doido pra arrumar um deixa Subi o prédio Estourei dois cadeados Deixei tudo no esquema Certinho Acionei meu parceiro Petróleo Pra nós ir no outro dia E Ele sem preguiça Já montou na garupa No outro dia Logo cedo Fomos lá pegamos o trão Aliás Chegamos lá Peguei o trabalho Desci Ele entrou comigo Pro prédio Subimos Levamos umas latas Pra ser mais rápido E Começamos a fazer Começamos a fazer Ele de um lado Ou do outro Fazia Puxava a flecha Nesse Deixa do nada Apareceu um cara Lá em cima Que Lá no centro Imagina No prédio A multidão Lá embaixo Aquele barato Que pra mim Inédito Nunca tinha visto acontecer Nunca Nunca tinha me posto Nessa situação Antes Mas mil graus Adrenalina Na última Tivemos que dar um pinote Atravessar um telhado De um prédio pro outro Conseguimos Não De um prédio pro outro Não De um outro lado Do prédio Já conseguimos Já conseguimos dar fuga Porém Eu tirei minha blusa Na hora de fazer O porteiro Viu a blusa Lá na hora Da correria E Na hora Que eu Desci Eu peguei a blusa Fui pro trabalho Fui lá Parei no andar Onde eu ia fazer o trabalho Peguei o trabalho E desci Só que eu não imaginava Que ele viu a blusa Quando eu desci lá embaixo Os caras já deram Embaçada na minha Pum Que era eu Que era eu Que era eu Falei Você é doido Isso aqui é blusa do centro Tem várias aí Você quer falar que é eu Tava bichando Tô trabalhando Tá maluco E a mão fuja Aí mancou E acabei perdendo o trampo Tá ligado Mas pronto A gente deve estar lá Até hoje Calma meu aí Bastilhinho Ali na Serra Hoje é Bonifácio Miliano Da hora É nóis É nóis petróleo Forte abraço Meu irmão Bojô Oi amor Espero que você Goste da surpresa E não me mate Quando você chega em casa Bom A nossa história Começou em 2022 No ano passado Graças ao movimento Da pichação A gente se conheceu E Desde então Você tem sido A pessoa mais especial Da minha vida Você é o meu melhor amigo Meu parceirão É o cara mais gente boa Que eu conheço É super alegre Carismático Humilde O melhor professor De rapel Que eu já vi na vida Que ensina as pessoas Super bem Super paciente Tranquilo É uma vibe Super positiva Você é tudo de bom É Também me deixa maluca Muitas vezes Quando fala Ai amor Tô indo pichar Em outro estado Não sei o que Fico maluca Da cabeça Mas enfim Faz parte Você é a minha Principal referência Não só pra mim Mas também pra muita gente Acredito E é isso amor Tamo junto Te amo Beijo Te amo Beijo E aí Você é louco Você já é foda Três caras Três caras Três caras Três caras Três pessoas Ideia de quem Ideia nova Ideia de quem Nossa Nossa Aqui no pizza Legal Legal né mano Diogo É várias histórias Também Você é louco Resenha ali Ó a culpada Eu pedi o vídeo Pro Mucão Mucão falou Mano Não consigo gravar Mas não era só piação A gente era amigo De quebrada mesmo De infância Da hora Da hora né Certo Dá uma satisfação total Isso daí é muito bom Pra gente Ouvir assim A gente fica feliz Que a gente é querido Com certeza Você vê que a gente é Pessoal do bem A gente não deseja mal Pra ninguém A gente não tem inveja De ninguém A gente quer ver O próximo Tá bem também Feliz Progredir Tem alguma pergunta Que algo que a gente Não é claro Não perguntou pra você Se você gostaria De expor aí Ah mano Sei lá É tanta coisa Que a gente acaba Até esquecendo Mas pra mim Já foi satisfatório Da hora Gostou Gostei Então põe o fone De novo aí Por favor Tá me ouvindo legal Tem mais uma surpresa Pra você Mas eu vou chorar aqui Olha o franciscão Chamei ele pra vir aqui Boa boa família Primeiramente É um forte abraço A todos aí Que tá com nós aí Queria agradecer A oportunidade De tá somando Aqui com vocês Certo Tô meio distante Do movimento aí Mas Puxa no peito E É uma honra Tá aqui mais uma vez Com vocês Representando a família Os piores na cena Um forte abraço Pro mano Preto Preto sanguival De hoje A nossa caminhada Tô meio distante Devido a uns Motivos pessoal Quem é Quem corre comigo aí Tá ligado Mas nós tá sempre De olho aí No movimento Certo E é isso Um abraço aí A todos vocês Pretão Sem palavras Arregaço meu mano O que que eu te falo Toma cuidado A inspiração E vamos pra cima Né mano Você é um exemplo Aí truta É um exemplo De Guerreiro Tá ligado Imagina se você Fizesse O que você faz Na fichação For outro bagulho Irmão O céu é o teu limite Então é isso aí Rapaziada Muito obrigado Família Pizza com grafite A todos que estão Juntos aí E é isso Francisca Aqui Fundão da ABC Tamo junto Familiar Prendi muito com ele Ele é um cara Que fala pra você É exemplo mesmo Tá ligado Trabalha pra caramba Acorda cedo Vai pra casa Tarde Prendi muito com ele Isso é o que eu falo A gente tem que ter Amigos assim Que picha Mas que quer Progresso Trabalhar Correr atrás Comprar casa Carro Independente Mas sempre atrás Do progresso Prendi muito com ele Chama ele direto Nunca vou esquecer dele Chama pro rolê direto É que ele não tá Com os problemas Mas sempre por respeito Chama com ele Respeita o momento De cada um E ele sempre nós batia Dá pra fazer Se eu falar que não dá Ele escutava Ninguém fica brigando No rolê Sempre um escutando o outro Isso que era o da hora Tá ligado Deu pra É louco Vocês não falaram Que ia ter isso aí Senão não tinha nem vindo Não estraga Não não Eu falei pro Mucão Grava aí Aí ele falou Não vou gravar Eu te mando Ele mandou O cara 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 O Zói falou que o Mucão Ia vir no podcast Eu falei Caramba O Mucão é o seu parceiro Da hora Faz parte da minha história também Você é louco Da hora Primeiro point Que eu fui com ele Do centro Tudo começou Falar pra você Lá do centro Lá era Conseguimos unir aqui Pelo menos O começo É a história O professor A esposa A namorada Tudo Então tem tudo Você é louco O Mucão foi pesado Obrigado Da hora Satisfação total Obrigado Obrigado Estamos juntos Uma honra pra gente Ter você aqui Uma referência Pra muita gente Pra nós também Pra nós poderes somar Não está somando Não está ensinando Não está ensinando Você quer pro movimento Engrandece muito o movimento Com certeza O trabalho que vocês estão fazendo É genial Você trazer aqui 311 pessoas Numa sexta-feira 11 horas 10 e meia da noite Cara Todo o mérito É você Pela sua história Pela sua humildade O Pits agradece Estamos juntos Que precisar da gente Obrigado mesmo O Preto é parceiraço Precisa também Se você quiser descer de corda Bora Eu vou Até o cameraman Desce de corda A câmera de adema Fazer a filmagem Água santa Os moleques do Lamb Vai descer também Qualquer um pode descer Demorou Preto Você é parceiraço nosso É nóis Tamo junto Mano As casas cheias A porta está sempre aberta Para você Obrigado Estúdio Voz Obrigado Todos os nossos parceiros Nosso novo parceiro Quatro irmãos Nosso novo parceiro Quatro irmãos CR.sticker Obrigado Valeu pelos presentes Ficamos felizes Cabral está ali Tamo junto Cabral Cabral Man Obrigado Tamo junto Vamos sair daqui Daqui a pouco Mucão Mucão Você é louco Presos Mucão Obrigado Valeu pela sua presença Show de bola Da hora Obrigado aí pelo vídeo Você é louco Se não fosse Você não teria o vídeo Do Diogo É nóis E a Radiola Cadê a Radiola Radiola Ô Cabral Faz um favor Pega essas pizzas aí Para mim Só para a gente Finalizar aqui Que agora Nós vamos comer aquela pizza Você comeu lá na festa? Na festa comi Gostosa Da hora né mano Mas galera Obrigado mesmo Galera compartilhou Bastante aqui Chat bombando A gente tem um tempo Meio limitado Mas Participou muita gente Depois você pode olhar Lá no chat Tem bastante coisa boa Vamos lá de Radiola Vamos lá de Radiola Radiola Pizzaria Caixa nova Galera da Gamex Da hora Ótica Olha que caixa bonita Esse daqui É Ô Cabral É Guime né Guime é J É isso mesmo É Gamex Muito louco O trampo dele é muito foda Show de bola Rondinha fala um pouquinho Da Radiola Radiola Melhor pizza que Que existe no mundo Você vai provar Não o Preto Preto comeu lá na festa Da hora né Comeu a doce Da hora E festa mano Faz outra festa daquela Com certeza Vamos fazer Vamos fazer Sempre Vai ter várias ainda Pesada hein mano Niu todo mundo lá Quem não foi Perdeu hein Radiola A Radiola fica em São Caetano Né Rondinha Isso aí São Caetano O arroba deles ali No Instagram É Radiola Pizzaria Eles tem o aplicativo Entra lá Tem Eles tem o cupom agora De juntou ganhou Comprou a caixa Guarda o cupomzinho Da hora E guarda a tampa Da hora Fora o projeto Arte na mesa Cada mês É um grafiteiro que estampa Cada mês tem um grafiteiro aí É entregue aí Pra galera colecionar Show de bola E é isso aí Vamos comer Radiola Obrigado Ronan Obrigado galera Ronan tamo junto Pessoal obrigado Valeu por participar Por colaborar com a gente Da hora Galera Depois que acabar o vídeo lá Mano Vai lá Comenta Dá um like Mano É muito bom pra gente Fortalece a gente Da hora E vamos lá Pizza com grafite Mais uma vez Sexta-feira Próxima sexta tem mais É nóis E um spoiler Tem uma novidade Pro mês de setembro Mas num próximo episódio A gente conta Isso aí Beleza Tamo junto Valeu Tomate Tamo junto Tamo junto Valeu galera Tamo junto Pizza com grafite É nóis E o que é pior Você morrer Sem existir Ou viver Sem persistir Sem sentir O dom Da vida Segurando em você A pulsação E o seu coração Bater Distante das pessoas Que querem o seu bem E se você descobrisse Que só um minuto Você tem Pra dizer que você errou Quando disse que não amou Pra dizer que seu tempo Se esgotar Pra dizer que você as ama E isso é o que na nossa vida Realmente importa E o que é pior Viver nesse lugar Onde as pessoas Precisam de alguém E no fundo Não encontram Ninguém Vazias como o tempo Anda lento Voando como o veto E aqui ou caça por dentro Como se a existência Fosse uma penitência Como se a sua vida Não tivesse a eminência Que ser o guia de mais importante Que nós temos pra cuidar E que se nós caímos Sempre podemos levantar O tempo passa O tempo corre Me dê um minuto Que eu serei mais forte E se você cair Eu estarei aqui Só tenho um minuto Pra você se decidir Aceite minha ajuda Pegue logo a minha mão Saia desse aviso Rap e a absolução De quem não tem mais medo De quem viveu o segredo Que a vida é muito...